O que você está se sentindo ainda é importante. E eu acho que assim, o Flamengo, né, Marra? Se, por exemplo, o Gabigol, vamos pegar o auge do fominha, do cara que quer jogar, de motivação, enfim. Se num exame apita, aponta lá pra sim. Não, o exame não pode falar nada. 5%. Ó, Gabigol, você tá desgastado 5%. Descansa. 2,3% da sua coxa tá desgastada. 2%. Não joga. Agora, se deu 100%, você joga 15 minutinhos? Eu acho que ele vai. Você joga 20 minutinhos? Você joga 40 minutos? Joga. Agora, se aparece assim, a sua unha do mindinho tá prestes a encravar, ele não vai. É. Não vai. Mas, por exemplo, mas e o meu campo, né? Então, porque a aposta é alta. Aí o Dorival vai lá e escala. Chega na final da Libertadores, de novo os caras não estão bem. Vai cair na conta do Dorival. Pra que você foi escalar? Não vai? Vai na conta dele. Vai. Mas João Gomes, Thiago Maia, não sei o quê, esquece. Esquece. Você precisa... Porque é um setor que grita forte, né? Porque o Vidal, por mais que o Vidal seja um jogador que é altamente confiável e tudo, ele tem fisicamente, ele é abaixo dos outros hoje em dia. Então, talvez você vai ter que segurar esses caras no meio campo. É. E isso fez diferença no segundo tempo contra o Corinthians, não fez, Eugênio? Esse meio campo, como o Flamengo sentiu muito ali... É, lembrar que dessa vez o Flamengo vai ter o João Gomes. Vai ter o João Gomes, é. Tem à disposição o Pulgar, que não estava inscrito. Então, já são duas peças que não estavam disponíveis. O Flamengo sofreu demais no segundo tempo. E não vale a pena expor os dois agora, eu acho. É, o João Gomes jogou no sábado, o Pulgar não. Então, não tem necessidade de jogar agora. Porque o João Gomes não vai ser falta de ritmo de jogo. É, é aquela história, né? O Flamengo, o ideal seria ter usado os titulares contra o América e ter poupado todo o time contra o Santos. Mas, como teve a final da Copa do Brasil, não pôde fazer isso. Então, está mesclando aí o que pode. Vamos ver o que vai ser a escalação de amanhã para a gente sentir de fato. Mas eu acho que Gabigol vai para o jogo. Eu acho que alguns outros jogadores importantes vão... Mas aí Felipe Luiz descansa, Davi Luiz descansa, será? Não sei. Não sei. O Santos vai jogar, ele já falou, o Santos vai ser o goleiro. E depois da final da Libertadores, é uma outra questão. Ele disse que depois vai haver um rodízio entre Hugo e Diego Alves no gol. Então, dá a entender que o time como um todo vai ser poupado nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Porque se tem o rodízio no gol, imagino que também, do meio para frente, ele possa dar... Estou muito com o gênio nessa. Não escala ninguém. Não escala ninguém. O Flamengo sentiu tanto isso na final do ano passado. Você vai de novo, de novo ficar com essa dúvida? De novo vai correr esse risco? Assim, não é possível que uma semana que você não jogue, você perca tanto o ritmo, né? É porque são 10 dias, né? Ainda tem o jogo do Amé. É, são 10 dias. Ah, mas no treino dá para fazer um negócio mais puxado. A minha questão não é nem essa, de os caras estarem cansados. E a viagem é longa, é chá. Eu sou muito supersticiosa. Eu tenho pânico de imaginar que eu vou entrar e machucar meu pé e vou torcer. Está vendo? Se eu tivesse ficado, para que eu fui pedir para jogar? É o destino me colocando para lesionar. Tem uma outra questão em relação ao jogo, que é desgaste físico. Você não sei até que ponto interfere ou não. Que é a temperatura. A temperatura, o jogo vai ser em Guayaquil, no horário das 3 da tarde. Que tem um fuso horário. 5 da tarde aqui e 3 da tarde lá. E a temperatura vai estar na casa dos 30, 31 graus, segundo a previsão. É, ainda tem isso. É clima de Rio de Janeiro. Ainda tem isso. É clima de Rio de Janeiro no verão, não agora. Mas é um desgaste a mais. Bom, a gente volta amanhã então com a nossa equipe que está lá em Guayaquil e com o Eugênio já viajando, certo, Eugênio? É, amanhã eu não estou no programa, acho quarta-feira, participo já direto de Guayaquil. Beleza, boa viagem. Obrigado. Boa viagem, boa cobertura. Faça o meu favor, hein. A nossa semana de decisão da Comembol Libertadores. Transmissão da ESPN no Star Plus. Eu vou repetir isso até vocês assinarem e depois não virem cobrar, tá? Beijo, tchau. Tchau, até amanhã. Boa viagem, Eugênio. Boa viagem. Boa. Eu indico o Sensodine Proteção Completa a mais. O paciente vai ter a limita sensibilidade e vai ganhar oito benefícios. Eu quero que... Estamos juntos aí. E aí você vai deixando aquele like aí para ajudar o canal do Amiga aí, né? Então vai começar o programa. Estamos juntos aí. E vai deixando aquele like aí, né? Para ajudar o canal do Amigo. Para quem pega essa live e gravar, dá só adiante a live que já vai pegar o programa do início. Beleza? Uma hora em ponto. E o programa vai começar agora. Beleza, galera? Então é isso aí. Estamos juntos. O programa começou. Deixa aquele like. A gente já está em Guayaquil para falar de Flamengo e Atlético Paranaense. Quem é que chega melhor, mais pronto para essa decisão? E tem ainda a briga pela Libertadores via Campeonato Brasileiro. O São Paulo fez a parte dele. Vai ficar com a vaga? Ou ainda tem disputa aberta? E o Futebol 90 também passa na Série B. Depois do cabuloso, o imortal está de volta. A elite de novo nos aflitos, de novo com o Lucas Leiva. Vai estar tudo isso aqui no Futebol 90. Ela está entre nós. Hashtag F90VR, quem é que chega mais preparado para a decisão da Libertadores no melhor momento do ano? A taça junto com o capitão. Vou pedir para o Lodge rodar a mesa e enquadrar ali, porque ficou bonito o negócio. Deu uma combinada boa, assim. O capitão com a taça de fundo. Agora dá até para riscar palpite, né, capitão? Porque quarta-feira passada foi uma mureta. Não esqueceu isso com relação à mureta, né? Não sobre o jogo, que foi um grande jogo, uma grande final. Mas boa tarde a você, Edu, Rafa, Zé. Semana de decisão de Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. Dois times que merecem estar nessa decisão. Mas o meu destaque vai para o Grêmio, né, Dani? Muito bacana o acesso. O Grêmio que tem um time muito forte, na minha opinião, dos melhores elencos da Série B. A história se repete novamente, né? O Grêmio consegue o seu acesso jogando contra o Náutico. A gente relembra a Batalha dos Aflitos. Então, parabéns ao Renato, todo o elenco e à torcida gremista, que merecem muito essa volta à Série A. Daqui a pouco tem o Renato aqui, que já deu uma cornetada na diretoria. Não sei se foi bem para a diretoria. A gente vai debater. Hashtag F90BR. Para quem você acha que foi a cornetada de Renato Portaluppi? Vamos falar do Vasco e do Bahia também, que têm encaminhados os acessos para a Série A de Campeonato Brasileiro. Vocês querem dar algum destaque antes da gente ir para o intervalo? Começaram a semana bem? Estão felizes com o final de semana? Boa tarde, Jane. Boa tarde. Boa tarde. É o lado bonito? Qual que é o... Aqui são os mais bonitos. Eu já falei para você que o lado bonito do Eduardo é o de dentro. Que lindo. Meu Deus do céu. Melhor ir embora. Vamos embora. Vamos embora. É melhor ir embora. É melhor ir embora. É melhor ir embora. É melhor ir para o comercial. É melhor ir para o comercial. Se a gente já vai abrir a semana. Se abrir a semana desse jeito, imagina o sexto. Eu quero saber, Eduardo Menezes, se dá para o Palmeiras torcer para o Corinthians para não ser campeão no sofá. Não vai dar, apesar que eu até quero dar boa tarde a todos os companheiros e dizer que já está na agulha, já tinha tocado quatro semanas. Há quatro semanas a gente toca. Mas pode tocar o hino que é com o quarto ou terça que vem. Já é o campeão. E eu lamento que aqui o inimigo da alegria tenha perdido já quatro rodadas de bebida. Já perdeu lá. Se solta, rapaz, deixa rolar. Deixa rolar. Futebol tem um lado místico. Boa tarde a todos. Boa tarde, Dani. Boa tarde. Não é que eu acho que não ganhou, Zé. Você acha que não é campeão? Ele não é o campeão ainda. Ele será o campeão. Ah, não. Isso é igual o São Paulo. É, precisa ver para crer. Ah, não. É a possibilidade de ser campeão no mês de semana. Já foi. A possibilidade é difícil dividir. O Palmeiras não é campeão. O Santos está livre do rebaixamento? Olha, depois do que eu vi no sábado, é bom marcar mais um pontinho. Vamos para o intervalo. Hashtag F90BR vai mandando sua mensagem para a gente. Na volta a gente destrincha essa cena. Se solta, cara. Você tem que admitir. Só um momentinho, galera. Vou aparecer aqui para a gente trocar uma ideia. Não, o Prats falar que o Palmeiras não é campeão está de sacanagem. Que medo é esse de falar que o Palmeiras é campeão? Filha de sacanagem, Rafael Prats. Está de sacanagem. Não é possível. Palmeiras já é campeão, Rafael Prats. Calma aí, meu parceiro. O Palmeiras já é campeão. Então, o Palmeiras tem que chegar lá no microfone e fala. Ah, o Palmeiras... Ele fala assim. Ah, o Palmeiras, sei lá o quê. Tem que esperar mais alguma rodada para confirmar, sei lá o quê. Tem que falar, Rafael Prats. Vira a câmera aqui para mim. Vira a câmera aqui para mim. O Palmeiras já é campeão brasileiro. Alguma de rodadas atrás. Isso é uma coisa incontestável. Simples, Rafael. Ah, não. O Palmeiras, porra. Está de sacanagem. O Palmeiras já é campeão. Sacanagem. Alguma de rodadas atrás aí. Uma ótima tarde a todo mundo aí, né? Valeu, Nicole. Um abraço para você. Estamos juntos aí. Fred. Valeu, Fred. Boa tarde. Saudações, palmeirense. Estamos juntos, meu parceiro Elvis. Estamos juntos, meu parceiro Fred. Ainda não. Está perto. Na minha opinião, o Palmeiras já é campeão. O Flamengo já é campeão? Não, porque ainda não jogou o jogo da Libertadores. E é um jogo de 90 minutos, entendeu? É um jogo só. O Palmeiras tem uma vantagem. Não sei de quantos pontos. De vantagem para o segundo, não lembro. Direito, acho que é o 8, 9, por aí. E o próximo jogo do Palmeiras é contra o time reserva do Furacão. Simplesmente isso. Chega lá e ganha. E o Palmeiras está fora da final com lesão grau 2, né? Rodrigo Lacerda, Flamengo outro patamar. Estamos juntos. Valeu, parceiro Elvis. É isso aí, vamos embora. O meu Palmeiras já é campeão de 2022. O Renato fala, com todo respeito ao Atlético Paranaense, vai dar Flamengo. E o José Carlos Guimarães diz, somente o Zé Elias se salva nesse programa. Muito obrigado, seu Zé Carlos. Xará. Deve ser uma ótima pessoa. Vou começar pelo nome, José. Então, é perfeito. Você concorda com ele? Concordo. Presta ninguém nessa mesa? Não. Ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que eu tenho algo a mais. Legal isso aí. Não, vamos deixar isso pelar que já deu ruim aqui. Sou Zé Carlos, muito obrigado, Zé Carlos. Gostei da maneira sutil, né? Gente, se eu quiser, pode passar aqui na SPN. Pagarei um café da Maria pra você, com o maior prazer do mundo. Roda a vitória do Palmeiras aí pra gente começar o debate. Com algo a mais. Foi com algo a mais essa vitória do Palmeiras? Foi com algo a mais. Eu vou dizer o que foi. O Kevin que ele fez aos dois minutos. É, o Kevin deu uma ajudada ali, né? Pro Palmeiras, no caso. Deu, deu sim. Mas o algo a mais pra mim, ele foi aquele passo, tipo, o Vanderlaan fazer o gol. Primeira participação do Hendrik num gol pelo Palmeiras. Teve um algo a mais ali, Rafael. Teve, né? O Hendrik entrou bem na partida, né, Dani? E me parece que assim, o Palmeiras, em relação ao Hendrik, né? Conseguiu montar uma situação e conseguiu viver uma situação com merecimento pelo brasileiro que faz o Palmeiras. Que o Hendrik tenha entrado em jogos com bons cenários pra participar. Bons cenários pra entrar. Então, o jogo tá 3x0. É um jogo que tá 4x0. É um jogo que tá mais tranquilo. É um jogo que o Palmeiras tá dominando. É melhor pra entrar, sim. Porque talvez o cenário um pouco mais adverso que o Hendrik participou até agora foi o Clássico contra o São Paulo. 0x0. O jogo mais pegado. O Palmeiras tentando ganhar com um atleta a mais. Contra o Cochino entrou em uma boa situação. Já tava 3x0 pro Palmeiras. E contra o Havaí também. Ótimo pro Palmeiras. Ótimo pro Abel. E muita calma nessa hora com o Hendrik. Mas toda hora ele fala da calma. Eu entendo que o Pratos queira preparar o Hendrik pra 2043. A estreia dele no Masters. Não, porque do jeito que você fala, menino... Eu acho só que tem uma coisa importante da gente. A gente concorda num ponto aí. Nenhum ponto a gente concorda. Você quer que o Hendrik jogue ontem. Eu acho que o Hendrik não tem que ter essa pressa toda pra entrar. Eu falei que se não tinha o titular lá, ele deveria ser o substituto. Porque ele é melhor que Flaco Lopes e Merentiel, na minha modesta opinião. Mas, isto colocado, o Hendrik fará, repito, dois gols até o final desse campeonato brasileiro. Você mantém isso, né? Mantém. Porque eu acho que o Palmeiras será campeão contra o Fortaleza no próximo dia 2 de novembro. Feriado nacional. Prepare o seu espumante, Rafael Pratos, que você vai espocar aqui no nosso F90. Comemorando demais. Ó, esse barulhinho é maravilhoso. Ninguém... Mas você não vai... Espocar. Ninguém abre um espumante para chorar. Sempre para sorrir. Pode prestar atenção. Não necessariamente. Isso aí é um outro assunto. Mas aí o palmeirense já deixou... O que que deixa esse espumante mais saboroso pro Palmeiras, na minha opinião? O nível de intensidade de um Palmeiras que, nesse jogo contra o Havaí, teve algumas particularidades. Eu acho interessante o Scarpa pegar a bola pra bater o pênalti. Tudo que aconteceu. E ele falou que foi o peso mais... Até na batida dele, você vê que tem uma... Foi a batida de segurança forte. Ele conseguiu fazer. Eu adorei a comemoração, Edu. Isso. Mas foi sensacional. Essa aí é o pega, pega, que eu falei pra você na sexta-feira, que tá viralizando. Tá bombando. Pega. E o Vanderland fazendo o gol, jogando de ponta. Será que o Abel vai começar agora a colocar o lateral mesmo, ponta, no lado esquerdo, que na direita ele já fez, né? A ver, você falou que vai ser campeão quando? Dia 2 de novembro contra o Fortaleza. Aí entra um negócio, ó. Vou ler mensagem aqui pra gente entrar na instalação. Primeiro tem um rapaz reclamando aqui, o Jovenildo. Rapaz, o Flamengo e do Palmeiras, vocês falando de Palmeiras. Calma, daqui a pouco tem Pedro Ivo Almeida ao vivo de Guayaquil aqui no Futebol 90. Segura a emoção, Jovenildo, que a gente já vai lá. A Sandra, Sandra Deca, ela fala assim, nós palmeirenses não torcemos pro Corinthians jamais, nem contra o seu Flamengo? Não entendi. Mas tá bom. Você acha que vamos torcer na quarta agora? Nunca. KKK. Um beijo pra Sandra que tá assistindo a gente. Coloca na tela. Você falou que não morou, né, Dani? Um gol do River Plate, né? Exato. Então é isso que eu quero saber se dá ou não. Coloca na tela o que ela chama. A Sandra. Sandra, boa tarde. Muito obrigado pela audiência. Mas eu vou confessar pra senhora uma coisa. Muitos palmeirenses que matem no peito aqui, palmeirenses, jogam o Corinthians e Flamengo e estavam torcendo pro Corinthians, viu? Você viu isso? Como é que é? Os seus próprios olhos? É possível. Isso aconteceu? Aqui, hein? Não, é denúncia. É denúncia. Aqui, hein? Aqui na região, aqui da redação. Muito, muito torcedor palmeirense. Nessa mesa você viu alguém fazendo isso? Não, na mesa não, porque ninguém vai fazer isso, né? Não, mas eu digo que alguém que esteja presente nesta mesa, você viu fazendo isso? Não, não, não. Fontes, fontes seguras. Fontes seguras. Olha aí, então esse pessoal provavelmente vai torcer de novo. Vou te jogar. Deixa eu só botar na tela o que o Palmeiras precisa pra ser campeão só na quarta-feira, né? Pode ser meio de semana agora e aí tem algumas combinações. O Palmeiras precisa pra ser campeão na próxima rodada, que é o meio de semana que é o campeão de sofá, que é o que o palmeirense não quer. Quer dizer, imagino que o palmeirense não queira. O Palmeiras precisa vencer o Furacão fora de casa na terça-feira. O Internacional pode no máximo empatar com o Ceará, jogo em casa, na quarta-feira. Se o Internacional ganhar, o Palmeiras já não é campeão. E o Corinthians também pode até empatar com o Fluminense, jogo também quarta na Neonquímica Arena. Ou seja, Internacional e Corinthians empatando, o Palmeiras já segura pra ser campeão em casa com a festa na torcida. E aí, nesse cenário, chegaria 74 pontos, o Inter 74 também, mas com cinco vitórias a menos. Restando quatro rodadas, o Corinthians chegaria no máximo a 73 pontos. Capitão, pra te ouvir, você já ia botar um ponto aí. E eu quero saber, assim, eu entendo que é muito mais legal você ser campeão no estádio do que no sofá. Isso é o mais, assim, seria o mais bacana pro Palmeiras, né, Dani? Com certeza o Palmeiras vai entrar contra o Atlético Paranaense pra vencer. Podem acontecer esses resultados aí que colocariam o Palmeiras como campeão matematicamente do Campeonato Brasileiro e isso por muito mérito do Palmeiras. Pro torcedor, seria muito bacana ser campeão no Allianz, né? Com você vendo o seu time, você participando desse momento, mas no futebol nem sempre acontece sem as coisas que a gente tá prevendo, né, o que tanto quer. Eu acho que o mais importante é que o Palmeiras, se o Palmeiras for campeão no meio de semana, isso, a relação com o Corinthians, ela é mínima, né? Porque o Palmeiras, se o Corinthians conseguir o seu resultado, que interessa ao Palmeiras, o Palmeiras vencer o Atlético, por exemplo, se acontecer ou se não acontecer, com certeza o Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022, então eu acho que não tem reflexo pro torcedor, eu acho que não vai ter uma brincadeira do torcedor corintiano, ah, vocês foram campeões só porque a gente venceu tal jogo específico, né? Diferente do que aconteceu, por exemplo, na Argentina, né? Que aí o River realmente ajudou ao Boca a conseguir o seu título, então teve uma interferência quase que direta na conquista. Então esse peso é muito maior do que, por exemplo, uma vitória do Corinthians, aí o resultado que o Corinthians que contribua pro título do Palmeiras. Eu acho que dentro de campo, o Palmeiras vai tentar vencer com certeza, e o Corinthians e o Inter vão tentar fazer os seus resultados, isso é o que vai acontecer. Mas seria muito bacana pra esse elenco e pro torcedor, é lógico, que esse jogo, o jogo contra o Fortaleza, né? Que seria uma conquista dentro da sua casa e com o apoio do torcedor. Ô Zé, aqui não tem segredo não, o Felipe Spinuti tá falando assim, eu sou palmeirense, torci pro Corinthians ser campeão, o flamenguista é muito chato. Não, meu primo também é o Hamilton, meu primo Hamilton que fica mandando mensagem o tempo todo aqui, pós-jogo do Palmeiras, pré-jogo do Palmeiras, quando o Corinthians perde, mandou mensagem pra mim, pô, torci pro Corinthians. Quando eu vi eu tava vibrando, falei, é, no fundo, no fundo, né? O Chita Verde tá meio revoltado aqui na verdade. É, eu tenho um primo também muito próximo, tem um primo muito próximo que torceu para o Flamengo. Primo gêmeo? Não, gêmeo não. Não, gêmeo não. É, porque gêmeo também não, Deus não faria isso, ver dois Eduardo de Menezes assim no mundo. Mas ele, ele tem uma, ele torceu pro Flamengo. Sabe por quê, Dani? Tem uma coisa interessante. O Zé adora isso aí. O Zé gosta. A rivalidade histórica do Palmeiras, pros mais antigos, é com o São Paulo, mas a atual é com o Corinthians. Isso, de certa maneira, é, por que que hoje a gente fala do Flamengo e fala do Corinthians, dessa rivalidade? Não sei se o nosso querido Chita vai concordar, mas hoje o Flamengo, por ser o adversário disputando títulos, títulos pra essa nova geração, o Flamengo é o rival. Mas ainda, pra muita gente, na minha opinião também, em relação à história do Palmeiras, o Corinthians é o rival. Por isso eu acho que ninguém vai torcer assim. Primeiro porque, acho que pro palmeirense vai ser legal ser campeão no estádio. Eu não entendi, se o palmeirense vai torcer pro Corinthians? Não vai torcer, não vai. Porque vai ser campeão no estádio. E o outro ponto... Não, peraí, mas se o Corinthians perder, vai ser campeão no sofá. Não, não, tudo bem. Se for campeão, melhor. Se vai ser no sofá, cara, eu entendo. Evita até ter sofrimento uma semana. É muito claro, com a vida, o seu estádio é muito legal. Pergunte a gente. Agora, se for campeão na quarta-feira, tava no sofá. Mas não o sofá, que vai reduzir a campanha maravilhosa. Não, não faz. A campanha, não. A campanha, não. O roteiro ganha quarta-feira agora contra o Atlético. Bate campeão, chega no aeroporto já recepcionado pela torcida, chega pro estádio já contra... Ah, mas é diferente. Você pode morar no estádio, gente, como torcedor faz diferença. Mas o Palmeira joga terça. Mas você já chega já pra fazer a festa no jogo. Vai ser a festa no estádio, né? Mas você acaba fazendo contra o Fortaleza e já vai fazer festa. Vai ser jogado antes, um dia antes. É, o Palmeira joga terça. É que é ruim, Zé, que aí vai ser campeão com o grupo do WhatsApp. Você não quer ser campeão? Então espera até a última rodada. Não, olha só. Espera até a última rodada. Eu, Eduardo, se o Rio Branco estivesse nessa situação, gostaria de comemorar em casa. Desce o Vita. Desce o Vita. O Rio Branco mudou de preto e branco pra verde e branco. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Olha, até o senhor está fazendo uma acusação gravíssima que é uma rivalidade com o Guarani. Exato. É a ponte Guarani. É isso. Não mexe com isso. É, não mexe com isso. O capitão é ponte preta. E o palmeirense não vai querer. Ele quer ser campeão. Ah, não quer. Pergunta aí se o palmeirense quer ser campeão na quarta no sofá. Pelo amor de Deus. Não quer. Aqui é dia 2 de novembro. Eu entendo totalmente o anticlimax que é. É muito legal você estar no estádio, seu time ser campeão, levantar a taça, na volta olímpica, ótimo. Agora, se for campeão na quarta-feira à noite, você é sem estar jogando no sofá, qual o problema? É campeão. Não tem problema nenhum. O que a gente vai discutir aqui, faz o seguinte, você só comemora no próximo jogo. Deixa os palmeirense escutarem o horário na quarta e você só comemora no negócio. Você, subjetivamente, assim, comemora. Não, não dá para... O que eu acho? Aqui, o capitão está aqui, o Zé também. Vocês jogaram em altíssimo nível. Você é campeão. O Santos, que você foi campeão... Quando ganhava antes, melhor. O Santos, o Zé, o seu Santos, é... Mas o teu Santos, Zé... Você vê, você imagina o torcedor do Flamengo até chegar à final agora da Libertadores. A expectativa, a ansiedade... Ah, imagina, imagina. Agora o Palmeiras não. O Palmeiras... O campeão, quarta-feira à noite. O Palmeiras pode ganhar quarta-feira à noite. Vai ficar esperando para a próxima... Não, vamos esperar para a próxima. O que é legal no estado de Jornal é campeão. Não, 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 não. Você já faz a festa, já dá tempo. Faz a festa. Sabe o que vai acontecer? Eu vou falar para você. A torcida já vai recepcionar os jogadores no aeroporto. Não vai. Não tem a recepção. Já vai ter chegado. O Zé, o que eu estou falando é o seguinte. Por que eu acho que o Palmeiras, o palmeirense é melhor ser campeão dia 2? Primeiro, acho que aquele seu Santos, quando passa o Atlético Paraná, insistiu também o jogo, né? Não, o meu Santos, não. É, você jogava. Sim, eu jogava. Eu jogava, na verdade. Rio Preto. Tinha uma... Não pode falar meu Santos, porque foi uma honra jogar. É, lógico, foi. Aliás, aquele time era muito bom mesmo. E aí, o Santista queria estar lá em Rio Preto, ser campeão, comemorar. Porque eu estou falando assim, o Palmeiras vai jogar na terça. Sim. O Corinthians na quarta. Na quarta. Aí, o Palmeiras, vamos supor, o Palmeiras é campeão quarta, 11 da noite, 11 e meia. Aí, o palmeirense faz, o que o senhor quer, o cenário que o senhor quer é esse. Ele está querendo esvaziar, inimigo da alegria quer esvaziar o time do Palmeiras. Vamos mandar no grupo de WhatsApp. Não, vai dia 2 lá, estádio lotado, time campeão, é o melhor cenário. Até porque eu acho que o Corinthians vai ganhar do Fluminense. Então, já começa... Chita Verde, abre o talkback que o povo quer te ouvir. Que perigo, hein? Você já torceu para o Corinthians alguma vez na sua vida? Pode responder no talkback. Para ajudar o Palmeiras, sim. Ah, jornalisticamente. Para ajudar o Palmeiras, sim. Para ajudar o Palmeiras, sim. Ah, já falei, eu falo para vocês. É, aqui, ó, vou ler a mensagem, o Pascual está falando. É, achei bom o Chita, acho que a resposta ia ser outra. Você, quando era garoto, Ponte Preta, fanático, torceria para o Guarani? Não, torceria. Pronto. O Pascual está falando. Até porque, como eu disse, o Palmeiras não depende do Corinthians. Depende para ser campeão antecipado, entendeu? O Palmeiras é... O torcedor do Palmeiras não está preocupado com isso, não, com esse jogo do Corinthians internacional, não. Porque se acontecer, ótimo, maravilhoso, mas se não acontecer também, o Palmeiras vem para sua casa com o título já garantido. Acho que é bacana... A gente nem falou, né? Mas eu queria só falar do gol do Dudu, viu, Dani? Rapidinho. Fica à vontade. É só isso, né? Só falar, porque a gente falou do Hendrick, enfim. E aí eu acho que o menino está muito preparado mesmo, né? Ele está preparado, mesmo em jogos tranquilos, mais fáceis, quando você é garoto, você cria uma ansiedade, né? Então, não é porque seu time está vencendo o jogo que o menino vai entrar, o menino vai entrar e vai entrar bem. Então, ele mostra muita personalidade. Então, é o que a gente está falando aqui. É o que o Abel já falou, o torcedor palmeirense tem a certeza. E esse é o menino que está pronto para ajudar o Palmeiras. E só ressaltar aí o gol que o Dudu fez, né? Porque eu gosto muito do Dudu pelo lado direito do campo. Eu acho que... O parceiro do Rony é muito bom no começo também, né? É isso também. É isso. Eu gosto do Dudu pelo lado do campo, pelo lado direito. Eu acho que ele tem as jogadas de profundidade, enfim. Mas ele faz um gol, ele está sendo utilizado também pelo lado esquerdo. Então, é um golaço mesmo. A frieza que ele tem, a qualidade, a competência. E o Dudu é, com certeza, né? Se faz muito importante para essa conquista do Palmeiras. Eu só queria fazer essa observação. Não vale conquista que o Pratis te corrija aí. Possível, né? Esse é o gol que está falando. Esse é o gol, é. Olha o meu zagueiro. Olha o que vem dando bola. De derrubar o segundo, exatamente. Renato e o Rafael Vaz. Felíssimo gol. Não, mas para mim, o que dá voadora na sequência, que eu acho que é o Vaz, né? É o Vaz. E tenha certeza que o Dudu vai chapar, né? Que ele vai tirar. Tá aí, ó. Feita a observação do capitão, para a gente fechar esse assunto, vamos mostrar aqui já já o Internacional, né? Que perdeu pontos e aí deu essa oportunidade ao Palmeiras de já ser campeão com antecedência. Eu vou só ler, porque tem muita mensagem aqui e está legal. Um amigo corintiano torceu pelo Palmeiras na final contra o Flamengo. Pois a soberba carioca está grande, diz o Giova Palmeirense. Rodrigo. Dani, Palmeirense raiz, torceu para o Flamengo. Queremos a revanche na Supercopa. O Silvio fala assim. Vocês não lembram, não, que o Flamengo foi campeão no trio elétrico em 2019? Mas aí estava voltando da Libertadores, né? É uma outra situação. E tem um aqui que achou a solução. O Pascoal fala. Quero ser campeão logo, não me importa como. E o Bruno. Concordo com o Edu. Vamos torcer para o Inter ganhar e seremos campeões em casa. Achou a solução. E o Inter deu uma ajudada nessa rodada, né? Vamos colocar na tela, só para a gente dar uma passadinha rápida. Até porque teve um lance bem polêmico nessa partida do Curitiba com o Internacional. Um gol anulado. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Se esse gol, ele deveria ter sido anulado, se ele foi bem anulado ou mal anulado no empate em 1x1 do Curitiba com o Internacional. Mas enquanto a gente está vendo as imagens gerais ali, Rafael Prat, você acha que o Inter vai dar uma ajudada de novo? Esse empate no Couto Pereira ontem, Dani, por mais incrível que pareça, não é um resultado, assim, anormal. Eu acho que o Inter está brigando muito para evitar o rebaixamento, né? Saiu atrás. O primeiro tempo do Inter não foi bom. O Inter melhorou demais de produção no segundo tempo. Aí tem o gol que o Inter reclamou muito. O Sidney Lobo que dirigiu o time ontem. O Mano estava suspenso. O Sidney que ficou no banco ontem no Internacional. Mas o Inter cresceu demais no segundo tempo. Agora, o Inter faz um bom campeonato. O campeonato me parece que é o possível. É que o do Palmeiras é muito fora da curva. Como o do Palmeiras é um campeonato muito melhor que o dos outros, a impressão é que os outros estão deixando a desejar, alguém está decepcionando. Não é nada disso. O Inter ontem teve um resultado que é aceitável, é normal. E o próprio Inter tem falado que pensar em ser campeão é preciso que ganhasse todas e o Palmeiras perdesse todas. Não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. O Inter já sabe. O Inter trabalha para garantir essa segunda colocação. Libertadores. Que já seria um prêmio para o Inter pelo trabalho que teve o Mano Menezes, pelos jogadores também que conseguiram mudar um pouco a situação que se encontravam na época do Medina, do Cacique Medina, que é uma situação bem complicada. E para valorizar ainda mais o trabalho do Mano. O Mano passou, veio com a imagem um pouco... Sim, ele estava um pouco arranhado. A passagem pelo Bahia foi uma passagem muito ruim. A própria passagem pelo Palmeiras também não foi uma coisa legal para o Mano. E depois volta o Inter com aquela... Todo mundo achando que não ia conseguir, achando que era o treinador ultrapassado, que era já das antigas e o caramba e tal. E todos os outros adjetivos que a gente sabe que as pessoas deram ao Mano. E o Mano fez um bom trabalho, está fazendo um ótimo trabalho. Se nós analisarmos como ele pegou, o que ele fez com esse elenco e o que ele transformou na competitividade desse Inter, um time brigador, um time organizado defensivamente, sabendo exatamente o que tinha que se fazer dentro de campo, as fases do jogo. Acho que o Mano fez um ótimo trabalho e sai com uma imagem diferente daquela que entrou, né? Que a Su quando assumiu. Não sei se é a questão de ser das antigas. Eu acho que tem mais a ver com não propor trabalhos diferentes depois de um certo momento da carreira, sabe? Mas sabe o que é, Dani? É que é assim, cada um tem a sua identidade, né? A sua forma de pensar jogo, muitas vezes. E assim, você começa um jogo 90 minutos, talvez com um 4-4-2, que todo mundo vem... Ah, esse é o estilo do Mano. Mas dentro dos 90 minutos, esse time tem tantas variações... Sim. Tantas variações que você esquece que, né? Ah, não, é o Mano, é o 4-4-2. E não é assim. Hoje em dia, nós temos vários sistemas de jogo. Em determinadas fases da partida, em determinados momentos do jogo, você tem uma mudança tática, você tem uma mudança de característica com o jogador. Então, o sistema permanece o mesmo, mas a característica do jogador é diferente. Vou dar o exemplo do Corinthians aqui. Se joga num 4-4-2 ou 4-2-3-1, como eu vinha jogando, com o Adson aberto pela direita, ele vai fechar por dentro. Se joga num 4-2-3-1 com o Mosquito pela direita, ele vai buscar linha de fundo. Ou seja, é o mesmo sistema de jogo. Então, tem algumas funções. Mas eu acho que, assim, quando eu falo das antigas, eu falo das antigas porque o Mano está aí desde 2008, 2009. Então, não é dessa nova geração que nós falamos aí de Roger Machado, do Carilli. É uma nova geração, né? E a gente tem um pouco, de uma forma geral, de... Quando o cara não consegue bater campeão, 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 ou às vezes ele oscila dentro dos trabalhos que ele faz, a gente consegue, a gente começa a rotular, né? É ultrapassado, é isso, é aquilo. Eu não sei o que seria ultrapassado. Sabe por quê, Dani? Porque senão o Felipão não poderia trabalhar jamais. Exatamente. O Cuca não poderia trabalhar jamais. O que eu estou falando é que eu acho que não tem a ver com o tempo. Por exemplo, o Diniz é rotulado como um treinador que começa um trabalho bom e cai de rendimento, entendeu? É isso que eu estou colocando. Sim, sim, sim. Talvez não tenha a ver tanto com a idade que ele tem. Mas isso é ruim, porque para o profissional é um obstáculo que ele tem que passar além do trabalho dele. Então, eu acho que no caso do Mano, ele com a maturidade, ele entendeu que não teria como convencer as pessoas diferente. Tem muito treinador que faz isso. Ele abre mão do que é. Ah, me rotularam como um retranqueiro. Por mais que eu jogue ofensivamente, eu nunca vou mudar isso. Eu vou fazer meu trabalho. No caso do Mano, tem também um bom trabalho de busca de alternativas no elenco e no mercado. Sim, o Alan Patrick chegou muito bem. O meio do ano do Inter foi bem feito. O Depeno, o Vitão. O Vanderson foi uma boa contratação. O Vanderson. Você tem um Inter trabalhando também bem. E claro, com o trabalho do Mano no campo. E eu acho interessante quando Sidney e Mano vão para as entrevistas e valorizam o segundo lugar, porque nós aqui mesmo no futebol brasileiro sempre questionamos. Pô, mas o elenco, a campanha foi muito boa. O elenco merece elogios. Ah, mas não foi campeão. O Palmeiras fora dessa curva faz com que a gente olhe um campeonato à parte. E o Inter reforçou isso. Eu quero o segundo lugar. Eu acho bacana isso. Coloca na tela aí pra gente, por favor, o gol ou o anulado. Quero saber a opinião aqui dos nossos comentaristas, porque o resultado do jogo poderia ter sido diferente e não fosse esta decisão do VAR. É sem querer o gol, né? É engraçado. Bem anulado ou mal anulado? O que se entende ali é que o jogador vai para a bola e participa do lance, né? Para mim, mal anulado. Para mim era gol normal do Inter. Ali o jogador do Inter, que tipo de reação ele poderia ter ali perto do Gabriel? Não tem... Ah, mas ele está no lance. Está, está no lance ali, mas para mim o gol é legal. Mas ele não interfere na jogada? Ele não está na frente do goleiro? Então, eu acho que a jogada, ela gera essa interpretação. Ela gera essa possível análise. Parece que ele tenta participar da jogada, parece que ele está impedido, mas a hora que vem esse rebote, ele tem um movimento com a perna direita ali, que ele mostra um pouco de interesse em talvez cutucar a bola para dentro ali, em posição de impedimento. Mas é quase que instintivo isso? Não, é instintivo, mas acaba tendo um movimento. É que o movimento dele foi depois que o goleiro tocou na bola. Isso, tem essa também. Então, você tem que analisar todas as câmeras, como disse para mim o... Mas é que o Messi já está em condição de impedimento. É, não, ele já está em condição de impedimento, mas a bola já tinha passado, né, Fábio? Ó, a bola já passou e depois que ele mexe. Sim, sim. Se ele tivesse mexido, tivesse tido essa reação antes, aí você poderia falar, ah, interferiu no movimento do goleiro. Sim. Mas ele mexeu depois que o goleiro pegou na bola. Então, não tem interferência, porque o goleiro errou. A bola está entrando, ele só praticamente acompanhou. Mas antes já não dá para caracterizar a participação dele? Porque ele também tenta, a bola passa, mas ele está ali na jogada. Mas ele está atrás do goleiro, o goleiro nem vê que ele está ali. Olha, olha, olha o movimento do goleiro. Tem que olhar o goleiro. O goleiro nem olha, nem vê que ele está ali. Não, é que você está analisando o segundo momento. Eu estou analisando o momento da cobrança dos canteiros. Não, mas eu estou analisando a interferência. Está entendido, mas ele não participou tanto. Desculpa, eu estou analisando a interferência que se diz aí, porque ele participou da jogada. Eu tenho que analisar isso. Mas nessa hora que o goleiro do Curitiba, ele faz o movimento de defesa, ele já tem uma aproximação do atacante, né? Não, eu sei, Fábio. Isso interfere um pouco com relação ao movimento dele, assim. Mas o goleiro... Porque ali é um movimento quase que de disputa dele, né? Não, mas se você for ver ali, Fábio, presta atenção no movimento do goleiro. Quando ele faz o movimento, o cara está atrás dele. O goleiro nem vê que ele está ali. Eu diria que se o goleiro pega, ele não ia reclamar. Sabe aquela coisa? Quando entrou, ele... O goleiro nem vê onde ele está, está vendo? Para que ele gira o corpo, para que ele gira o corpo, ele está em cima. Para você, então, mal anulado, Zé? Não, para o capitão, bem anulado. É, eu acho que... Eu estou com o capitão. Eu não vejo um absurdo em ser anulado. Eu entendo, porque para mim ele participa da jogada. Uma que aí está muito impedido, né? E aí, quando vem esse segundo toque do atacante do Inter, existe uma disputa, na minha opinião, entre o goleiro e o atacante. Está vendo? Eles estão quase que brigando pela bola ali. É que o alemão, ele é atacante. Eu acho que você vai desempatar. Para o Prat, está bem ou mal? Mal anulado. Para mim, era gol legal. Então, deu uma empatada aqui na mesa. Mas é interessante, porque é um lance difícil, né? É o que os árbitros falam. Quando gera esse debate, já é porque é um lance que não dá para você falar em erro crasso. Mas você desempata. Não, eu acho... Eu estava com vocês, mas ele me convenceu. Porque o alemão, ele é atacante. Ele é grande, né? Não, e além da proximidade... Você está firme, né, Edu? Você está com uma firmeza que tem chamado... Ele realmente não. Eu me sinto muito pressionado. E aí, o que acontece é que o alemão, como é atacante, ele tem essa vontade de participar sempre da jogada. Se é um zagueiro ali, recolhe a perna. Já falou, opa, já acertamos aqui. Só que ele foi. Então, eu acho que ele participa... É o típico lance que se o goleiro pega... Eu não sei se o goleiro ia lembrar do cara que estava do lado dele. Mas como ele foi tentar pular ali, acho que atrapalhou realmente. Então, foi bem anulado o gol do Internacional. Vamos trocar de assunto? A gente volta a falar ainda de Campeonato Brasileiro, mas não é à toa que a Taça da Libertadores está aqui no Futebol 90, está nesse estúdio participando do programa, porque a contagem regressiva vai efervescendo as emoções de quem está ansioso por esse jogo. Falta pouco! Fala, torcida atleticana. Fala, nação do Bruneira. A final da Libertadores está chegando. Você assiste esse jogaço... O Atlético Paranaense consegue o gol no final! Faltam cinco dias e justamente por isso, Pedro Ivo Almeida já está em Guayaquil. O meu consultor de assuntos aleatórios, mandei antes para ele vendo a cidade, vendo onde que se come bem, o que que tem para fazer. Além do jogo de futebol, Pedro Ivo. Como é que está o ambiente aí? Já tem torcedor chegando junto com você ou ainda não? Tudo bem, Dani? Um beijo para você, Edu, Zé, Capita, Prats. Clima muito ameno aqui. Até vou evitar de interagir muito com o Prats, porque eu já vi que ele está discordando, brigando com o Edu, evitando sorrisos, comemorações. Mas dentro desse serviço que você pediu para eu fazer, Dani, de curadoria, quase como um guia turístico, eu pedi para a gente parar aqui. Eu estou na escadaria de Las Penhas, uma região aqui de Guayaquil, que é quase uma zona boêmia, um bairro um pouco mais boêmio, só que com uma dinâmica diferente. Porque geralmente quando a gente conhece essas regiões de bares, das cidades, é uma região que você vai andando pelos bares, passeando pelas velas. Aqui não. Aqui é uma escadaria. Você sobe um pouquinho de escada, cai no bar. Bebe um negocinho, uma água ali que o passarinho não bebe, ou a água que o passarinho não pode beber. Sobe mais um pouquinho e vai a outro bar. Difícil é chegar lá no degrau 444. 444 degraus, Dani. Mas acho que se você vier para cá, o passarinho também me contou que você pode vir, a gente dá uma passeada por aqui. Não sei como é que você vai chegar lá em cima, se vai precisar de ajuda. Mas está tudo bem, tudo muito ameno. Está o calor que se falou bastante, ainda não chegou. Hoje até ameaçou chuva escar, quando a gente participava do 360 mais cedo. Muito pouco torcedor, muita gente que vai trabalhar na final chegando. Pessoal de staff, de comebol, de organização, gente dos clubes até já tem aqueles ajustes finais em hotel, em campo de treinamento. Mas já tem um clima assim, tem uma certa mobilização, muita mobilização por parte dos órgãos de segurança, muita mobilização por parte do poder público de Guayaquil. A cidade, eu devo confessar para você, que ainda não entrou 100% no espírito da finalíssima. Sempre que você fala de futebol, é curioso, você fala de futebol, você fala da proximidade do final do ano, você fala de contagem regressiva, eles estão muito ansiosos para a Copa do Mundo, Equador numa Copa do Mundo. Isso mexe muito com o público, com o fã de futebol aqui de Guayaquil. Mas a tendência, pelo que a gente já conseguiu conversar também aqui, ao longo dos dias, faltando cinco dias, hoje ainda é segunda-feira, muita gente olhando para o seu próprio clube, seja no Brasil, seja aqui. Mas até sábado, o clima esquenta, e até sábado a gente vai estar por aqui. Dani, o que você quer saber? Manda daí. Vamos entrar na roda aí no papo. Vamos, vamos começar a falar de futebol. Claro, os torcedores, tanto de Atlético Paranaense quanto de Flamengo, vão chegar ao longo da semana, e vai mudando o clima, né? O Pedro fica com a gente. Informação do plantão médico do Flamengo para a gente começar o nosso debate aqui. Tiago Maia fez a ressonância, não preocupa. O Vidal passou por um procedimento na perna, está para ter alta nessa segunda-feira, não sei se já teve por agora na hora do almoço, depois que a gente entrou no ar. Varela é o desfalque do Flamengo com uma lesão muscular. Acho que de todas as notícias, a gente sabe do Arrascaeta ainda em tratamento de pubalgia, mas de todas as notícias que poderiam ser dadas ao torcedor do rubro negro carioca nessa segunda-feira, elas são positivas, né? Pensando na importância de cada jogador e em como se preparar nessa reta final, faltando cinco dias, Prati, para a gente entrar nesse papo aí. Pedro, qualquer coisa chama, hein? Porque é uma situação, né, Dani, que, claro, faltando aí cinco dias e vai se aproximando a final, as horas vão chegando, todo mundo fica mexido com a final da Libertadores, né? Do mais experiente, que já viveu isso várias vezes, para o que está vivendo isso pela primeira vez, né? Não tem como. Um jogo como esse em Guayaquil no sábado mexe com todo mundo, né? Vai mexer com o Felipão, que já levantou essa taça algumas vezes, já jogou finais, vai mexer com o Dorival Junior também e também mexe com os atletas. Então, para o Flamengo chegar praticamente zerado com o time inteiro para sábado, para o Dorival é uma excelente notícia, né? O Dorival mostrou preocupação nas últimas semanas em não perder ninguém por contusão, em não desgastar ninguém por contusão. Tem um jogo contra o Santos amanhã no Maracanã, que é uma despedida do torcedor que não poderá ir a Guayaquil, mas me parece que é um Flamengo fisicamente que vai chegar bem. A dúvida que eu tenho em relação ao Flamengo para sábado é o seguinte, o que nós vimos na Copa do Brasil, a gente viu o Flamengo de um jeito e um tempo, de um outro jeito que me pareceu fisicamente uma queda no segundo tempo. Foi uma coisa circunstancial daquele jogo da final contra o Corinthians? É uma coisa que o Dorival talvez esteja preocupado, porque esse jogo de sábado não tem aquela segunda chance. Não, não, gente, esse primeiro jogo aqui dá para ser mais maneiro, porque o jogo da volta semana que vem não. Sábado não tem um segundo jogo. Pode ter uma prorrogação, pode ter uma série de coisas. Então, assim, acho que talvez o Dorival tenha uma preocupação quanto a isso. O nível do time ser o mesmo nos dois tempos. Não ser um time muito bom em um tempo e depois ter uma queda no segundo, como eu vi na final do Brasil. Fala, Pedro. Eu acho interessante esse ponto que o Pratis colocou, até para jogar para os parceiros, porque eu também fiquei refletindo sobre essa situação do cansaço. A gente comentou na semana passada da situação do cansaço do Flamengo, mas aí eu pergunto, até deixo para o Pratis, era um cansaço por um time que teve que correr atrás da bola mais do que eu imaginava? O Flamengo se defendeu muito mais, teve muito menos a bola. Em alguns momentos do jogo, o Corinthians tinha 70% de posse de bola. Era um Flamengo que cansou por isso ou é um Flamengo que cansou independente da dinâmica de jogo? Um quadro físico hoje preocupe o Flamengo. Eu tenho um pouco dessa dificuldade, porque o Flamengo deve ter a bola contra o Atlético Paranaense. O Flamengo vai ditar o ritmo contra o Atlético Paranaense. Então, não consigo encaixar na mesma tábua ali de comparação se a correria, se o quadro físico, se a dinâmica de cansaço, de fadiga da final da Copa do Brasil pode ser exatamente replicada aqui em Guayaquil. Então, eu fico um pouco essa pulga atrás da orelha, se não era muito pelo contexto de jogo. Claro que tem um Arrascaeta que, a meu ver, estava longe do ideal. Um Vidal, que a gente se informa agora, tem informação depois do jogo, também não estava no seu ritmo ideal. Precisa entender qual vai ser o Thiago Maia que chega à final, mas você tem também, por exemplo, a volta de um João. Então, assim, é preciso entender qual vai ser essa dinâmica de cansaço, esse nível de cansaço. Tem que estar no radar. É um Flamengo que tem cansado mais do que o habitual. É um Flamengo que tem demorado mais a decidir os jogos. Não decidiu, por exemplo, em campo na Copa do Brasil. Mas eu acho que vale pontuar essa questão da dinâmica de jogo. Acho que é outro cenário que se desenha para sábado, Dani. E qual vai ser? Bom, Alty, eu só vou pegar a palavra aqui, desculpa, gente, só porque o nosso amigo Vinícius Castro, assessor do Flamengo, ele está acompanhando o programa, ele manda aqui que o Vidal, sim, já teve alta, inicia tratamento amanhã. Possui. E o Thiago Maia, ele treinou, tá? Ele já treinou, ele não tem essa preocupação. E aí eu acho que a gente entra muito no jogo do final de semana. O João jogou 45 minutos. Desculpa, só a minha falta de... Eu não li. Qual seria esse procedimento com o Vidal? É uma... Como é que é o nome? Ele tem um tornozelo dele que está inchado, né? E eles vão fazer uma... Como se fosse uma drenagem, Zé. Para tentar... Pulsão. Uma pulsão. Isso, eu dou isso. Agora, o mais interessante... Olha, pulguinha atrás da orelha aí. É, mas eu acho que a pulga maior que poderia existir... É, pulguinha atrás da orelha, porque me parece, se eu não me engano, no último jogo, ele teve uma torção lá no canto, pertinho da bandeira e tal. Precisa ver, porque se você teve que fazer uma pulsão, né? Para você tirar esse processo de inflamação do tornozelo, precisa ver como ele vai... Ele vai reagir a isso, se há dor, se existe lesão ligamentar, se existe algum outro tipo de... Como é que fala? de problema no tornozelo. É, a informação do departamento médico é que não, é que essa pulsão, ela resolve, pelo menos que momentaneamente, até o jogo da final, o problema do Vidal e que depois pode requerer, aí a gente não sabe, algum tipo de tratamento. É aquela famosa botinha, né? E vamos para o jogo, se Deus quiser. Mas, Zé, é isso, tem que tomar cuidado, porque o Thiago Maia, por mais que esteja treinando, saiu com lesão, com o joelho bem inchado, pelo menos as informações que nós tivemos. Tem o Vidal que está com o tornozeiro, você faz uma pulsão, aí você tem, teoricamente, você tem só o João inteiro. Isso, mas, Zé, sabe que eu acho que o grande lance é olhar o Thiago Maia, eu acho que o caso do Vidal, ele é uma alternativa para você no elenco, mas o Thiago Maia, esse cara tem que estar no campo. Eu acho que ele, além do retorno técnico que ele te dá, ele tem uma dinâmica diferente da do Vidal, claro que cada jogador tem a sua característica, eu acho que a tensão, se tivesse, todo mundo vai ser, obviamente, todo mundo quer jogar, mas no caso do Thiago, realmente, eu acho que o mais, é o que o Flamengo tem que ficar ainda mais de olho. E sobre esse jogo da Copa do Brasil que lembrou o Pratos, primeiro, eu acho que os jogos com as reservas no Brasileiro vão ajudar os titulares, porque ele conseguiu ver alternativas como Everton Cebolinha, Fabrício Bruno jogando demais e dando uma possibilidade de entrar ali para liberar um Davi Luiz e também você tem o Matheus França, esses garotos que podem, se o jogo estiver muito truncado, você consegue liberar e tentar uma alternativa lá. Eu não entendo nisso aí, para te ouvir de volta, quero ouvir o capitão também. A informação do Dorival, ele mesmo fala isso na entrevista coletiva, é que 4 a 5 jogadores do Flamengo vão estar em campo, vão estar pelo menos no banco, a Rascaeta vai para o banco contra o Santos, jogo de terça-feira no Maracanã. E aí, eu acho que para te jogar de volta, Edu, tem uma questão aí, o time reserva do Flamengo dá conta do Brasileiro, isso já ficou claro. A questão é, o encaixe, quando você pega as peças que estão nesse time reserva, para colocar no titular. E talvez ele use a terça-feira para isso. Mas eu acho que, se eu fosse o Dorival, não arriscaria, por exemplo, a Rascaeta que está no processo de inflamação, e você bota... Vai para o banco. Então, põe no banco ali, tira a foto. Eu não acordei para o banco. Fica em casa, vem cá, vamos fazer um tratamento, vamos recuperar, fica em casa descansando, para o Balgier... Mas assim, é um período muito longo, né? Não, estou falando da Rascaeta exclusivamente. Você fala assim, os jogadores do Flamengo, eles podem sentir o cansaço lá? Tem dois fatores, se você não souber administrar isso. Uma é o cansaço, lógico, final de temporada. E outra é a falta de ritmo, né? Então assim, o Flamengo jogar contra o Corinthians, lógico que foi um jogo desgastante, mas todo esse tempo, sem os caras entrarem em campo, eu acho que é uma preocupação também. É muito tempo para você ficar só treinando para um jogo tão importante. Eu falo especificamente o Arrascaeta. O Arrascaeta, sim. O Arrascaeta também é para o Balgier. Mas aí é um desejo do jogador de estar no ambiente. Talvez ele não entre. Mas é um desejo do jogador que foi respeitado pelo Dorival. Talvez ele queira entrar um pouco também para ele, sabe, ter um pouco de atividade. É diferente você ter um jogo, mesmo não tendo mais interesse do Flamengo brasileiro, do que você só ficar treinando. Mas é arriscado. Mas é importante para o... Então, é isso. É importante para o Flamengo, alguns jogadores estarem em campo, mas também a gente não pode negar que é arriscado, né? É arriscado. Um contato, um choque, sei lá como aconteceu com o Vidal, uma torção de tornozelo. Mas são preocupações que o Flamengo deve ter para o jogo de terça-feira, mas também de colocar alguns jogadores em ritmo, né? Para não ficarem tanto tempo parados. Sobre o ritmo, com todo o respeito do mundo. Mas se o Flamengo foi melhor num tempo em relação a outro na Copa do Brasil, o Atlético não está jogando nenhum tempo. O Atlético não está jogando. Esse é o ponto que a gente tem que olhar também. O Atlético tem um assunto que depois também queria falar. Porque a gente tem que falar um pouco do Atlético também em relação ao Flamengo. Obviamente que esse assunto é o Flamengo. Porque, Dani, não que o Flamengo vá ser campeão pela incompetência do Atlético. Ser campeão é que você é competente. Mas eu acho que o Flamengo tem que entender que vai ter um time com essa oscilação. Não é o time do Atlético que eliminou o Palmeiras. Mas pode ser no sábado. Pode ser no sábado. Mas a minha dúvida é a seguinte, Pratos. O problema é que o Atlético, nesse intervalo, ficou muito em dúvida. Basta acreditar que vai ser o mesmo e, ó, virei a chave e vou jogar. Isso não. Porque esse time do Atlético ainda não me mostrou que pode ser esse mesmo. E o Atlético, assim, informando também em relação ao amanhã, o Atlético dividiu dois grupos. O grupo que vai à final não joga amanhã contra o Palmeiras. Agora, o que o Atlético tem, entre outras dúvidas, me parece, para sábado, é que os reservas do Brasileiro jogaram melhor que os titulares. Isso eu acho... Pode ganhar posição nessa... Eu acho que pode alguma coisa. Talvez o Vitinho. O Pablo me parece que está à frente do Vitor Roque, mas o time foi muito mal no primeiro tempo, sábado, contra o Bragantino. No segundo tempo, com alguns reservas, o time reagiu um pouco mais. É porque o que aconteceu no final de semana, a gente pode até ilustrar aí com os gols da rodada, porque o Flamengo vence com o time reserva e o Atlético perde para um time que não vinha bem, o Bragantino, com o time titular. Por isso que agora o Filipão está pensando em poupar esse jogador. Estão defendendo o Filipão da pior maneira possível, né? Essa é uma confusão que o treinador não gostaria de ter. É lógico que você pensar em um time em evolução, um time jogando bem, você ter algumas dúvidas para montar o seu melhor time, é uma situação. Você não conseguir vencer, você mostrar insegurança em todos os setores do campo e você criar uma dúvida que é quase negativa, então assim, pô, o cara não está bem, o meu titular não está bem, então eu posso pensar em uma outra alternativa. Isso para uma decisão para o Filipão é algo que com certeza incomoda. Eu, assim, eu como zagueiro, né, Dani, o Atlético tomou um gol no Bragantino no final de semana, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique trombando sozinhos. Foi, foi, primeiro gol. Então, assim, é uma dupla de zaga que a gente sempre coloca como super entrosada, os caras acabam, né, no olhar já entendendo onde um está um posicionado, o outro não. Então, assim, ver aquele tipo de lance nas vésperas de uma decisão, lógico que pode acontecer, né? Mas você olhar para um lance, aí como esse daí, os dois brigando pela mesma bola, é algo que chama atenção até na questão coletiva atrás do Paranaense. Aí olha o gol que o Cebolinha fez, né? Deixa eu botar o Pedro de volta na conversa aqui. Ô, Pedro, aí tem o seguinte, o Filipão já tinha alertado para o comportamento dos jogadores dele antes de uma final. O Flamengo tem um bom desempenho com o time reserva. Não sei, pensando no Cebolinha para entrar como modificar jogo, né? O Vidal acho que está na frente numa reta de quem entra primeiro, mas a distância entre as equipes em opções, ela aumenta, diminui, continua igual? Como é que você vê essa reta final, Pedro? Eu acho que todo o debate ele precisa partir de uma ideia inicial bem clara, Dani. O Atlético Paranaense hoje não é capaz de impor ao Flamengo a dificuldade que o Corinthians foi capaz. O Corinthians é capaz de impor dificuldade sem bola e o Corinthians é capaz de impor dificuldade com bola. O Atlético Paranaense, no seu melhor momento, impõe uma dificuldade sem bola. Impõe muito pouca dificuldade quando ataca o Flamengo. Eu acho que isso precisa ser observado. A gente levanta muitas situações e eu concordo com o Zé. Você tem o Thiago Maia que a gente não sabe o real estado, independente de jogar sábado ou não, ele não chega na plenitude da sua forma, seu estado, ele teve que passar por um procedimento. O Vidal também, o Thiago com exame, o Vidal com procedimento. Então a gente olha muito o que pode acontecer no Flamengo, mas tem um outro lado também muito fragilizado. Então quando bota na balança quem perde mais, o Atlético não vem jogando bem, o Atlético tem menos peças, o Atlético tem menos opção de elenco. O Atlético, quando teve ele perto do seu auge técnico, não foi exatamente o maior dos adversários para o Flamengo. Foi no jogo, contou muito também com a incapacidade do Flamengo de resolver de finalizar. Então acho que a dinâmica muda um pouco o debate quando a gente olha para o Corinthians e quando a gente olha para o Atlético no sábado. Isso para mim precisa ser muito considerado. O Flamengo ainda está bem à frente. Tem problemas do meio para trás, imagino. do meio para frente penso que o Flamengo ainda tenha mais soluções. Olha para trás aí nessa escada, Pedro Ivo. Vê se esse rapaz está passando aí e quer falar com a gente. Rapaz, ele está passando. Eu vou chamar ele já já. Vem para cá. Você quer participar? Vem aqui, ali. Eu estou achando que ele ficou ali olhando, participando, fazendo uma cena, esperando eu entrar ao vivo. Mas vem para cá. Vocês não queriam... Tudo bem? Sou eu. Sou eu quem? Fala para a gente. Você é quem? Sandro Vicente. Sandro Vicente. Sandro Vicente, você é daqui de Guayaquil. está aqui em Guayaquil para a final? Eu sou de Manaus, do Brasil. Estou aqui em Guayaquil para a final da Libertadores. Chegou quando? Chegamos ontem. E você já sabe onde você está aqui, essa região de Las Penhas? Aqui em Las Penhas já. Já pesquisei. Uma região muito bonita. Um local muito aprazível, muito legal. Apesar desses 400 e tantos degraus que você sobe, mas vale a pena. Mas você sabe como é que você chega bem do primeiro ao último degrau por aqui? Tem muito bar, já está sabendo? Está esperando abrir o bar, é isso? Tem vários bar. Não, 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 não. No momento, não. Você não pensou nessa situação aí, entendeu? Até porque se você parar num bar desse aí e tomar uma cervejinha, depois não consegue descer, né? Ninguém toma uma, né? Opa. Ninguém toma uma só, né? Não, toma várias, né? Aí não dá. E vem cá, e para sábado? Quantos gols? Um só, vários gols? Tem palpite para a gente? Dois a zero, está bom. Está bom demais. É um jogo difícil porque o time do Atlético é um time bom também, mas o Flamengo é melhor. Então está bom, Dani. Você queria saber se já tinha torcedor por aqui? Acho que está respondido, né? Manda um abraço pessoal lá do F90 para a bancada. Um abraço para vocês, felicidade. Se Deus quiser, o Mengão vai ser tricampeão da Libertadores. Estamos juntos, estamos juntos. Valeu. Então está bom, Dani. Tem torcida ou não tem? Está começando a chegar, né, Pedro Ivo? É bom, a cidade vai ficar bonita. Toda rubro-negra, né? Os dois lados. O Pedro continua com a gente, mas o Rafael Prat falou que ele tem uma informação. O Fernando Saraiva, o nosso companheiro aqui, ele está acompanhando o F90 e ele falou o seguinte, que a gente comentava em relação aos volantes do Flamengo, as opções, o Vidal, que é uma dúvida em relação à condição física, o Thiago Maia que voltou a treinar, o Pulgar amanhã joga contra o Santos, ele se machucou pela seleção, no Amistoso contra a seleção do Marrocos, o Pulgar vai também a Guayaquil. O Pulgar jogou pouco com o Dorival, mas se precisar, é um jogador que conhece a posição, né? É, a questão é o ritmo, né? Ô Dani, eu tenho informação também em relação a quem pode jogar, né? Eu gosto assim, ó. É que a informação, ela não para. Quem são os titulares do outro banco? Eu tenho uma informação e um pedido, é. Santos, Pedro, Everton Ribeiro e Davi Luiz são os prováveis titulares iniciando a partida. Santos, Pedro, Everton Ribeiro e Davi Luiz. Aí eu concordo. O Gabriel não. Guarda esses, os diferentes você guarda. O Pedro é diferente aqui, o Everton Ribeiro, eu estou dizendo que quem tem algum risco, guarda. Isso é um pedido que está ali, um bondinho que você vai estar lá, né? Esse final de semana. Isso que joga amanhã, Edu, desculpa. O que é o bondinho para o seu... Começam como titulares. Como titulares. Santos, Pedro, Everton Ribeiro e Davi Luiz. Aí eu acho interessante. Ele começa com alguns titulares, né? No segundo tempo coloque outros também. É, eu não vejo... Tirando o Santos, obviamente, eu não vejo, de repente, 90 minutos para um jogador. Não, 90 acho que eles não jogaram. Acho que é muito, né? Não, não, muito, muito. Isso aqui vamos com uns 60, vai. Isso, porque ele começa com o Pedro, por exemplo, aí ele pode vir com o Gabigol no segundo tempo. Já o Atlético deve ter bem mais reservas em campo, até para começar. Porque a informação do pessoal de Curitiba é que o Felipão, realmente, depois de sábado, a ideia sábado era começar com um time que possivelmente jogaria a final. É bom a gente lembrar. O Fernandinho, suspenso, não jogou no sábado. Ele faz muita falta. É um outro time com ele. É que jogou... Vai inverter, né? Jogou sábado, vai poupar. O Flamengo poupou sábado, vai jogar. O Flamengo contra o Palmeiras deve ser um time praticamente com 11 reservas para começar. E o Flamengo não tem viagem, né? O Flamengo joga no Maracanã, então não tem esse desgaste de viagem. O Atlético também em casa. É isso, mas assim, é a opção do Atlético. Vamos ouvir os treinadores? Então, vamos ouvir o Dorival e o Felipão para a gente continuar aqui. A gente acaba perdendo o gancho porque pareceu um torcedor. Mas vamos voltar para essa coisa da distância entre os clubes. Vamos ouvir os treinadores para a gente pegar esse gancho aí. Não existe ansiedade mais. Sabe por quê? Porque o Atlético chegou à final. Não tem ansiedade. Já passou para a final. Aquilo lá já foi conseguido. Terminou. A mesma coisa é quando tu ganha um campeonato. Ganhou um campeonato, ganhou. Tudo bem. Vai começar o outro, começou o outro. Terminou aquele. Então, pelo menos eu penso assim e tento passar isso. Nós conseguimos aqui a classificação. Ótimo. Já foi conseguido. Alguns jogadores poderão atuar, sim. Alguns jogadores que jogaram na quarta-feira estarão em campo na terça. Provavelmente, iniciaremos ali com, no mínimo, quatro a cinco jogadores do grupo que jogou na quarta-feira. Até porque uma consulta a todos eles e nós chegamos à conclusão que eles não gostariam de ficarem dez dias de uma partida para a outra. Então, nós mais ou menos mesclaremos para que todos atuem no mínimo 45 minutos. Olha aí, ó. Para a gente falar dessa distância, tem o número de jogos de cada um depois do enfrentamento na semifinal e a gente está vendo aproveitamento de cada um. Do Flamengo de quase 60%, do Atlético Paranaense de quase 40%. A média de gols marcados do Flamengo é mais alta. A média de gols sofridos é mais baixa. É alta essa média de gols sofridos do Atlético, né? Fala, Zé. E você pode colocar ainda do Flamengo nesses 11 jogos duas finais, né? Que pesa. São dois jogos diferentes do Campeonato Brasileiro. Você vive de forma diferente. É, tem as particularidades, né? O Flamengo perdeu os jogadores para a seleção depois disso. O Atlético também, mas em número menor. Então, acho que tem as particularidades. Você consegue ver uma diferença do distanciamento de quando eles se enfrentaram na semifinal para agora? Mudou alguma coisa nos times? Do Flamengo, não. Do Atlético, sim. Do Atlético, muito. Em relação à qualidade... Então, a distância hoje é maior? Eu acho que a qualidade do jogo do Atlético. Mas só que é o seguinte, nós estamos vendo uma situação que é atípica. Porque nós estamos comparando um Atlético do Campeonato Brasileiro que teve uma ascensão e normalmente teria essa oscilação com um Atlético que é da classificação contra o Palmeiras. Que aí é um Atlético diferente do que nós estamos vendo e acho que é o que nós iremos encontrar no jogo contra o Palmeiras. Mas essa chave tem que ser ligada contra o Flamengo na final. Contra o Flamengo na final. Não no Palmeiras agora. É, não. Porque nós... O Atlético que enfrentou o Palmeiras é muito diferente desse Atlético desses últimos oito jogos. Muito. É outro time, parece. Então, a gente tem essa referência. Só que, assim, num jogo contra o Flamengo numa final, aqui o Capita, sabe, você muda. Claro. Muda completamente a concentração. O Felipão deve estar... E, assim, conhecendo o Felipão, eu acho que ele não gosta de perder e não gosta de que aconteça tudo isso que está acontecendo. Mas ele vai adorar trabalhar no vestiário. Na adversidade, né? Ó, o Flamengo é campeão, o Flamengo estão falando que é título, o Flamengo é favorito, o Flamengo é isso. Como ele trabalhou com o Palmeiras. Como ele trabalhou com o Palmeiras. Porque o espírito do Atlético Paranaense contra o Palmeiras foi o espírito desse time que foi o tempo todo menosprezado, foi o tempo todo deixado de lado, foi considerado fraco ou a diferença era muito grande entre o Palmeiras e o Flamengo, era o azarão e tal. O Felipão adora trabalhar com isso. E esses jogadores, eles também irão trabalhar assim. Quando o Pratos fala assim, ah, o time reserva entrou e jogou melhor. Os caras querem mostrar serviço. Sim. E como o Fábio falou, para o treinador é a pior coisa que tem. Mas é para o Felipão, o Felipão ele está falando, ah, não tem ansiedade. Lógico que tem para os jogadores. Para ele, talvez não. É ninguém que chegou na final que é perder agora. Para ele, não. Com certeza. Só para ele, não. Porque no vestiário, quantos ali disputaram uma final de Libertadores? Vão jogar contra o Flamengo. O tamanho, a forma. Talvez o Fernandinho, por tudo aquilo que tem na carreira, é o cara que vai tentar amenizar esse tipo de... Vai tentar controlar um pouco essa situação. Com ansiedade... Thiago Heleno, que já foi campeão da Sul-Americana. A única coisa que eu acho dessa declaração é que ele quer tirar a pressão, mas que o jogador não entenda que é o seguinte, chegamos onde tínhamos que chegar e agora o que vem é o Lúcio. Não, jamais. Só tem uma coisa, se a gente tivesse que fazer ali a figurinha do Felipão e a do Dorival que tem mudado nessa faixa, acho que o Dorival encontrou soluções para o elenco e o Felipão as dúvidas que ele tem para a frente. Então a distância aumentou? Na minha opinião, aumentou um pouco. Porque é o seguinte, o Felipão hoje, ele abriu a pasta dele lá no CT do Cajun e ele ficou assim, cara, esses titulares, quem está rendendo e quem não está? O que eu posso fazer para mexer? Como eu posso ter intensidade de volta que me qualificou aí a decisão? O Dorival, a cabeça dele está assim, quem eu posso poupar porque eu já tenho, ó, o Everton Cebolinho eu posso encaixar aqui? Não, o Arrasca eu guardo. Ele tem as soluções, ele tem mais soluções do que o Felipão. O Felipão tem mais dúvidas na minha opinião. Eu ouvi mais cedo, Pedro, eu ouvi mais cedo o pessoal comentando no 360 que achava que o banco do Felipão era melhor do que o banco do Flamengo no sentido de paridade. Eu discordo completamente em qualquer cenário, mas dizendo que no sentido do que você tem no campo... Mas o pessoal tinha tomado alguma coisa? Oi? Eu não entendi o que ele falou. Ah, paridade com o campo. Não. A diferença é menor do titular. Ele me provocou que eu nem já não ouvi. Eu nem entendi o que ele falou. Será que eles passaram na escadaria? Ele cortou. Ah, ainda bem. Me parece que a diferença é menor em relação a quem sai aqui. Eu queria entender... Eu queria entender qual era o critério para falar que o banco do Atlético era melhor. Melhor não. Então, talvez, mantenha o nível, mantenha mais o nível, mantenha ali... Que tinha mais opções para conseguir sacar um jogador e colocar outro mantendo o jogo, o nível de jogo e de competitividade. Era nesse aspecto. Eu discordo, mas quero te ouvir. É, Dani, para quem não tem nada, para quem não tem muita coisa, metade é dobro. Daí é dizer que o banco é melhor. Dorival vai olhar para o banco. Vidal pode estar no banco. Entendeu? O Vidal é um cara que está no banco. O Vidal acho que já mata o debate inteiro do banco do Atlético. Você manter, você conseguir manter o nível do seu time titular, não é exatamente que o seu banco é melhor. Talvez explique muito sobre o seu time titular que é muito abaixo do Flamengo. Acho que não tem nenhum critério de elenco, de distribuição de elenco, de desfalque, de time titular, de time de reserva que a gente consiga colocar o Atlético Paranaense no mesmo patamar do Flamengo. Por isso que quando a gente entra no debate da final, a gente fala em mobilização, um jogo só, 90 minutos. Filipão, raramente a gente fala não, porque nesse critério técnico e tático aqui o Atlético tem muita capacidade de surpreender. Isso não é um problema do Atlético, só que a gente está falando do Flamengo. O Flamengo hoje é o primeiro ou o segundo, talvez, maior time da América. Tem Palmeiras aqui, o Flamengo, os brasileiros hoje bem acima dos argentinos. Então, é muito difícil. A gente fica sempre, como na final da Copa do Brasil, a gente fica imaginando como é que o time menos qualificado pode igualar, pode vencer, como é que o jogo pode ser um pouco mais igual. mas em condições normais, Dani, eu não consigo colocar nenhuma prateleira que o banco do Atlético ofereça algo de melhor. Ele pode sustentar, suportar o nível do time estular. Podemos concordar, mas não é o melhor Atlético da temporada. É bom lembrar. Agora, superar, acho que é muito difícil. O Flamengo vem à frente. O Atlético precisa entender muito durante a semana o que ele vai fazer de mobilização e de recuperação daquela fase de algumas semanas ou um mês atrás, daquele mata-mata de Libertadores para ele igualar esse jogo de sábado aí. É pelo momento do Atlético. Essa sensação que dá é pelo momento do Atlético Paranaense. Quando a gente fala que em alguns momentos as reservas foram melhores que os titulares, então você tem uma dúvida, mas essa que não é a dúvida boa. Seria muito bom se o Atlético, assim como o Flamengo, tivesse um time titular absoluto e comprometido para esse jogo. Como não tem, no momento, é lógico que a gente pode olhar para o Atlético na final de uma forma diferente, de um Atlético parecido com aquele Atlético que eliminou o Palmeiras, mas que não é o Atlético de hoje. Então, talvez essa seja a dúvida. Os titulares não estão correspondendo ao Turo e alguns reservas estão dando conta do recado. No Flamengo, isso não acontece. Quando você olha para o Cebolinha e fala que o Cebolinha entrou bem, o Cebolinha fez um gol importante, mas você não consegue colocar ele em um patamar acima ou em um nível melhor do que o titular que está jogando. Por exemplo, o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, enfim. Então, o Dorival, ele tem um time titular, ele tem um time que se aguentar os 90 minutos, se aguentasse todo o jogo, é o time que permaneceria em campo, porque decisão também você não mexe muito, você mexe na decisão quando as coisas não estão funcionando. E uma decisão, quanto mais tempo você mantém os jogadores principais, mais vantagem você leva. Então, eu acho que pode ser observado com relação a isso, mas a qualidade, se o Flamengo precisar mexer no time, Cebolinha, Vidal, Fabrício Bruno, até, sei lá, Mateuzinho pela direita, ou Pulgar que vai entrar. Aí está o Lucas. É isso, é isso, Ayrton Lucas, o banco do Flamengo, ele é muito superior ao banco do Atlético Paranaense. Essa sensação pode se dar pelo momento que os jogadores titulares do Atlético Paranaense estão atravessando dentro do Campeonato Brasileiro. Alguém acha que o banco do Atlético é melhor, se você pegar o contexto? Não, mas eu compreendo, Dani, que a diferença seja menor em relação ao nível de quem joga e nível de quem espera. Sim, aí sim. Porque, se a gente parar para pensar, Mas isso não é necessariamente bom, né? Não, não é necessariamente bom, mas eu acho que talvez o nível não caia tanto. Aí você vai discutir, o nível está alto, o nível está baixo, o nível do time caiu, o nível realmente do time piorou, caiu. Mas, tirando, claro que tem algumas exceções no time do Atlético, mas se você pegar alguma comparação, apesar de características diferentes, Alex Santana e Cittadini, Eric e Hugo Moura, Vitinho e Cuejo, Pablo e Vitor Roque. Então, assim, acho que o Felipão, se trocar alguns jogadores, o nível se mantém mais. É mais difícil de você substituir o Everton Ribeiro, é difícil de substituir o Arrascaeta, entendeu? É só tirar o Thiago Maia. Ô, Rafa. É, é só ver. Quando o Thiago Maia saiu do jogo contra o Corinthians, o que aconteceu? Caiu bastante. É só isso. Fala, Pedro, fala para eu te liberar que você já está puxando os fios aí, o sinal do link está ficando ruim, que eu sei que você quer subir essa escada. É, e quer parar em alguns lugares aí, né? Não, é a rapaziada aqui que eu falei do bar, falei que o bar ia abrir, o pessoal já está torcendo para acabar com o link. Aí está derrubando o sinal, está derrubando o cabo. Ô, Dani, mas eu entendo o ponto do Prat, mas assim, em todas as alterações citadas, eu imagino que ainda não consegue chegar a um nível de igualdade. Eu acho que uma coisa é você troca uma peça pela outra, você mantém a competitividade da final, mas do outro lado, se não tem o jogador bem, se o Thiago Maia sentiu alguma coisa, se o João está pendurado com o cartão, se você precisa mudar a faixa esquerda com o Cebolinha, com o Ayrton Lucas, que seja, você vai estar sempre elevando a qualidade. Eu não consigo ver uma troca que eleve essa qualidade. Você está trocando um jogador cansado, talvez, de Flamengo, por alguém que resolve. No Atlético, você está mantendo o nível, mas que nível é esse? Então, acho que é muito mais uma tentativa de enxergar uma qualidade no elenco do que é o que vai resolver uma final. Mas aí eu deixo para, boa sequência de trabalho para você. A gente segue o debate aqui só para liberar o Pedro. Amanhã ele volta com o Futebol 90. Vai subir a escada. Vai ter um bondinho para você na sexta. Não, mas eu acho que é tudo dentro daquilo que se espera do Atlético. Quando as pessoas fizeram essa análise em relação à diferença técnica de um time e o outro, já se sabia que o Flamengo tem um banco melhor, que tem mais qualidade. Eu acho que é muito mais essa questão de o limite do Atlético é esse. As peças que saem e as que entram são praticamente não iguais, mas assim, a diferença técnica não é tanta. Então não adianta, ah, eu vou trocar o, caramba, hoje está difícil. O Cittadini com o Eric. O que vai mudar? Sim, sim. Vai mudar o quê? Muda em termos de qualidade um pouco a característica. O Eric é o cara que chega um pouco mais no ataque, tem mais força física. O Cittadini tem uma força, mas é mais técnico. Então eu acho que é essa qualidade, esse nível que nós estamos falando que o Atlético permanece. Quando a gente fala sobre, muitas vezes tem trocas dependendo do jogo, que você faz e melhora. Sim. O time, um exemplo, o Flamengo, o time está com dificuldades de chegar na linha de fundo, o Cebolinha vem por dentro, Felipe Luiz também vem por dentro. Pô, peraí, eu tenho o Ayrton Lucas, vou aproveitar o corredor. Vem para cá, o Ayrton Lucas passa, Felipe, descansa um pouquinho. Porque esse jogo, eu preciso desse tipo de característica. Então você tem uma característica que vai te somar e vai fazer com que em determinados momentos você vai se sobressair. você vai ter uma qualidade a mais. Em termos do Atlético, eu acho que você não tem essa disparidade toda que nós falamos, né? Eu acho que é uniforme. E aí entra muito mais o trabalho, nesse momento, do Felipão. Eu não vejo nem a questão do banco. Eu acho o Felipão em tirar o melhor desses caras. Por isso que ele está preocupado. Em resgatar o melhor desses caras e entender. Porque jogo contra o Flamengo... A história de não ter obrigação de ganhar, já cheguei na final, é o antídoto? Não, não, não. É a maneira de trabalhar. É a maneira de trabalhar. Olha aqui, ó. O Zé, o jogador não explica isso, né? Mas a obrigação é do Flamengo. Mesmo que o Felipão, hein, Flávio? Mesmo que o Felipão não tivesse falado isso, a obrigação é do Flamengo. Claro. Pelo tamanho do investimento, pelos jogadores que tem, pelo tamanho da sua torcida, até pelo caminho do Atlético, do Flamengo. Se você... Tem que competir, né, Zé? Tem que competir, mas... Você tem que competir, né? Mas notem como... Porque chegou uma final de Libertadores... Entre joga. Porque você fez por merecer, porque você mostrou algo diferente. Não pode empurrar todo esse... O Atlético, a gente pode falar, o torcedor, até o Atlético pode imaginar, pô, o elenco do Flamengo é muito forte. Mas dentro do vestiário, com certeza o que o Felipão falou aí, não é aquilo que ele vai levar pra dentro do vestiário, né? A expectativa é essa. Lá dentro ele vai falar assim, ó, tirei o peso pra vocês, né? O jogo é todo do Flamengo. Isso não é o que ele tá... A gente conhece o Felipão, eu já enfrentei várias vezes em momentos importantes. Não é isso que ele tá vendendo no vestiário e que os jogadores do Atlético com certeza não vão comprar essa ideia. Só queria ressaltar que o Edu colocou aqui sem intensidade, né? Porque foi o que ele observou, acho, do Atlético Paranaense dentro do Campeonato Brasileiro. É exatamente isso. Se o Atlético Paranaense não competir na intensidade, sabe? Mas sabe o que aconteceu, que é um outro Atlético no posicionamento, nas recomposições... Sabe o que houve? É que eu entendo que você tenta passar a prática, mas assim, eu como ex-atleta, eu não consigo ver essa chave sendo virada de uma hora pra outra. Então, eu concordo com você, a gente não escolhe assim, eu vou virar na terça-feira e no sábado não. Você às vezes não controla isso. O que me parece que aconteceu, e o próprio Felipão já falou isso publicamente, é o seguinte, eliminou o Palmeiras, ficou todo mundo de barriga cheia. Isso, e o Felipão falou isso. Aí o cidadão da Curitiba, você é um craque, hein? Você joga muito. E o cara começou a acreditar que era craque, o outro fez, nossa, você joga muito, ele começou. Você joga mais que o senhor. Parece Pelé e Zidane. Aí o cidadão ficou com o nariz, né? Aí o Felipão, opa, não acabou o campeonato ainda, gente. Mas o problema, o problema é ele não acreditar, The Last Dance, não pode acreditar e levar pra esse jogo. Essa preocupação no Fábio é a mesma que eu tenho e acho que a entrevista do Felipão, ele também dá, ele tá irritado porque ele sabe que os guerreiros dele são os caras que vão jogar com intensidade. Não é o diferente do Flamengo. Ele ponta trabalhando de outra forma. É, esquece. O Zé, certeza que ele fez o seguinte, botou os meninos em reservas, não fala pra ninguém, mas tem uma brecha aí. Aí os meninos... Exato. Porque também se a gente olha pra gente do Felipão e fala assim, não, tá vendo o Felipão? Ele tá pedindo intensidade pro time dele. O quê? O ambiente tá... Não é isso que ele tá falando. Então a gente tá pontuando a maneira como o Felipão tá se portando nas entrevistas. A maneira como o Atlético Paranaense está se portando dentro do Campeonato Brasileiro. E imaginando que no vestiário é uma outra conversa, que esse time vai tentar mudar a chave pra essa decisão. Porque o que a gente espera é isso. A gente sabe que o Flamengo é favorito, a gente sabe que o Flamengo tem o melhor elenco, mas o que a gente espera é um grande jogo. Assim como foi o Flamengo e o Corinthians, que foi uma grande decisão que encheu os olhos de todos que assistiram, é isso que a gente espera também desse confronto. E é isso que o Felipão deve estar trabalhando dentro do vestiário, o que ele tá externando pra quem tá assistindo. Ó, eu vou encaminhar aqui pra Campeonato Brasileiro de volta, eu quero só fazer mais uma pergunta em relação a isso. Pensando nessas modificações em banco, um melhor que o outro ou não, eu entendo que o Vidal hoje é o 12º jogador, né? É o cara que vai substituir. O Everton, o Arrascaeta, o Thiago, o João, porque ele tem essa possibilidade do meio campo ali como um todo. Mas o Cebolinha, pelo que apresentou agora no final de semana, Edu, você acha que pode ser o cara pra mudar o jogo? Eu acho que ele ganha um patamar, ele sobe um degrau até no nível de confiança. Você viu o gol que ele fez aí contra o América, que ele corta e ele bate. Em outras ocasiões, quando você não tem o nível de confiança lá no alto, você ia cortar e tentar buscar alguma referência na área. Então, ele chuta esse Cebolinha que corta e chuta. Por que eu fiz esse recorte desse lance? Até pra representar o Pedro Ivo com o recorte, mas pra dizer o quê? Que o nível de confiança dele, eu não tô dizendo que ele ainda chegou a ser o Everton do Grêmio, mas ele tem esse traço que no Grêmio ele fazia muitas vezes isso. Na seleção, ele fez muitas vezes isso. E na linha de fundo, cortar e bater. ele surge como alternativa na minha opinião até mais do que até o Vidal. Porque o Vidal tem essa questão física de departamento médico e podem ter certeza que na hora que olhar se o jogo tiver truncado, quem pode tentar quebrar linhas do Atlético vai ser uma opção do Everton Cebolinha. Você vai ter que lançar ele com uns 20, 20 do segundo tempo. Se tiver 0 a 0, é o cara que vai entrar. O Vidal com a questão física é igual o Filipão. Do vestiário pra fora não tem obrigação. Do vestiário pra fora não ter infiltração também mais no futebol. É, eu não sei, né? O quê? Pra jogar uma final? Já nunca tomou. Não vai ter o próximo... Não, eu tô brincando pra perguntar sobre óbvio que é uma brincadeira, tá? Não sei das condições médicas do clube e nem quero dar a entender nada disso. Mas o Vidal e o Cebolinha... O Edu já coloca o Cebolinha um passo à frente. Você coloca também? Pra entrar na corrupção? Depende da maneira que tá o jogo. Se você precisa segurar um pouco mais a bola, você precisa ter um time mais organizado até pra evitar aquela questão de 90 minutos você ter uma oscilação de intensidade que o Flamengo tem, você coloca o Vidal. Você precisa de um ataque mais forte, mexer, tirar um pouco essa... Provavelmente essa linha de defesa do Atlético que deve ser bem arrumada ali, bem organizada. Você põe o Cebolinha porque ele tem um contra um e aí pode tirar as linhas. Depende muito do que está acontecendo no jogo, né? Não dá mais pra você fazer uma... Hoje uma substituição aleatoriamente, ah não, porque é o Vidal, porque é o Cebolinha, o jogo vai pedir. Acho que o jogo vai mostrar pro Dorival quem é que pode entrar. Porque nós não sabemos, como eu falei, nós não sabemos as reais condições dos jogadores do Flamengo. Eu espero que todos estejam bem, mas que nós estamos vendo aí o Vidal fazendo pulsão, no tornozeiro, o Thiago Maia fazendo uma ressonância pra saber como é que está o joelho, saiu do jogo com o joelho inchado. Então tem outras... O Arrascaeta que nós não sabemos em que reais condições ele se encontra por conta dessa pubalgia, se está bem, se está mais ou menos, se precisa jogar 80, 90. É um pouco complicado. Então acho que o jogo vai pedir, até pelas necessidades e as dificuldades que os jogadores do Atlético ou do Flamengo irão encontrar durante os 90 minutos. Boa. Falando em Arrascaeta, ele provavelmente vai ficar no banco contra o Santos e é assunto, né? É um nome sempre bom pra estar de olho quando tem uma final de Libertadores pela frente. Este segmento é um oferecimento de Amistel, cerveja oficial da Comebol Libertadores. Olha o Pedro, olha o Pedro, na área, passou, disparou, gol! O Flamengo chegou à sua terceira final de Comebol Libertadores nos últimos quatro anos. Em 2022, o Mengão busca o tricampeonato em Guayaquil depois da vitória em Lima e do vice em Montevideo. Neste ano, o jogo coletivo do rubro negro carioca foi determinante. E um dos responsáveis por tudo isso já é um ídolo consagrado da torcida rubro negro. O craque uruguaio de Orde Andearrascaeta é o cérebro do ataque do Flamengo. Nessa Libertadores, pelo menos sete gols passaram diretamente por sua mente brilhante. No Maracanã, foram três assistências diretas. Uma delas, nas quartas de final contra o Corinthians, num toque na medida para o Pedro. Aliás, o duelo contra o Timão marcou um grande momento de Arrasca nesta competição. além dos passes precisos e da visão de jogo, os chutes de média distância estão no repertório da já eternizada camisa 14 do Flamengo. E este pode ser um dos caminhos a levar a Arrascaeta ao prêmio de melhor jogador da Libertadores, garantindo um anel de craque do torneio para o Mengão, mais uma vez. O jogo está duro, está difícil, o adversário está bem postado, está no craque, está no cara diferente, está no cara especial. Este segmento é um oferecimento de Bridgestone. Vote e faça parte dessa grande decisão. Faltam cinco dias. Amanhã a gente fala mais de Libertadores, Guayaquil é o palco, nossa equipe já está lá, o Pedro Ivo vai trazendo informação ao vivo, mas agora a gente volta a falar do Campeonato Brasileiro, porque teve clássico vovô, Botafogo e Fluminense empataram em 2x2 e olha para o Botafogo ficou um gostinho de derrota ali, porque foi tudo no final. Vamos ouvir o Diniz e o Luiz Castro depois do jogo. O jogador, quando bate no Patrick, está em queda. Quem é que provoca a queda do jogador do Fluminense? Ninguém. Não é penalti. Erro grave do VAR que devia, mais uma vez eu defendo, eu devia haver o VAR do VAR. O VAR também devia ser checado quando o VAR não está em condições para analisar o lance e neste caso o VAR não esteve em condições e analisou o lance de forma errada. O Fábio é um jogador extremamente importante para o time, é um personagem que tem o sonho marcado na história do futebol brasileiro. Eu acho que esse momento foi uma coisa que o Fábio falou em relação da cobrança que às vezes vem do torcedor e alguns jogadores sentem, mas ele é um jogador totalmente identificado com o Fluminense e o torcedor pode ter certeza que o Fábio ele respeita muito o clube, respeita muito também a torcida e a gente espera porque o Fábio gosta muito daqui. É um cara que trabalha muito, que entrega muito, um cara muito experiente, que se dedica muito para poder entregar vitórias para o torcedor. Em relação ao Fábio é isso que eu tenho para dizer. Bom, a gente já fala dessa questão do Fábio que deu uma declaração dizendo que a torcida não tinha que vai durante o jogo e ontem foi de novo alvo da torcida tricolor mas antes o empate o Botafogo abre 2x0 Prates e acaba cedendo o empate ali no final tem a questão do pênalti o Luiz Castro diz que foi de que não foi que o VAR viu errado como é que você viu essa partida? Aliás, esse lance do pênalti com o Luiz Castro ele recoloca o Patrick de Paula no time. A gente já discutiu aqui muitas vezes a situação do Patrick de Paula no Botafogo agora ficou para o Botafogo pelas circunstâncias do jogo algo muito amargo Botafogo abriu um 2x0 e estava bem na partida o segundo gol do Jefinho conseguindo jogar em um espaço que o Fluminense cedia e a partir do pênalti que o Ganso converte aí vira realmente um outro jogo o jogo fica muito para o Fluminense o Botafogo tem dificuldade para conseguir reagir a partir dali Matheus Martins fez um bom jogo pelo Fluminense acho que o empate retrato bem o que foi a partida mas pelas circunstâncias o Botafogo ficou um resultado ainda briga por Libertadores o Fluminense está muito perto de confirmar a vaga deve diretamente jogar Libertadores mas pelas circunstâncias do jogo o empate para o Fluminense foi melhor foi um negócio melhor do que para o Botafogo que viu a vitória muito perto o torcedor botafoguense deu um show ontem no Maracanã apoiou o time o tempo todo gritou o tempo todo abriu 2x0 e o time tomou empate no final vocês acharam que foi pênalti do Patrick? coloca o lance aí para a gente para a gente ouvir nossos comentaristas que sorriso maroto é esse Patrick eu acho que ele volta depois de 3 meses até nos números ele não foi mal líder de passes só que nesse bote ele errou ele foi tentar tirar ele passa sabe quando você acelera e você vai breca em cima e encosta no carro da frente é isso que aconteceu como é que é você vai você está indo o jogador marcando o outro jogador dá aquela brecada e só faz aquele sabe aqui só dá aquela encostadinha foi o que aconteceu ele errou a passada ele foi em velocidade olha lá ele muda ele ainda tenta recolher o corpo mas não dá ali já mas essa encostadinha é batida não é uma batida é um choque é um choque que dependendo do caso do carro da frente ele pode acionar o seguro dele que ele paga a fronteira também do Matheus do jogador do Fluminense ele erra o controle da bola porque se ele acerta ele dá o tapa na frente pode ver que a bola fica no meio das pernas dele assim então ele sem querer ele diminuiu a velocidade e aí o Patrick chega ele calculou para chegar para pegar a bola entendeu então pênalti pênalti ele errou a passada e depois o Luiz até Luiz eu adoro o seu trabalho mas aí na entrevista ele disse o VAR tem que ter o VAR do VAR não faça isso Luiz já tem seis quatro nessa sala que eles não se entendem um fala foi não foi aí o outro consulta o que está passando atrás ele fala acho que não foi aí fica quieto deixa o outro decidir já tem quatro na sala se ele quer mais gente o VAR do VAR fica difícil é o famoso não é nada tão ruim que não possa piorar então deixa quieto como está coloca de novo a imagem boa porque eu sinto o Rafael Prats assim pensativo em relação ao pênalti ele deve até ajeitado aqui ele está me olhando vou deixar você ver mais uma vez foi colisão foi colisão ou não olha a gente está fazendo muita força para ver o pênalti vem para cá puxa para lá é o carro que bate aqui a baliza que não foi bem eu primeiro achei que o pé direito tinha solado ali eu achei que tinha sido pênalti mas depois eu ouvi de novo eu confesso que eu fiquei em dúvida pronto Dani você realmente retratou a nossa avaliação aqui porque é o seguinte é a gente tem uma força aqui ele brinca com coisa certa o Zé falou não dominou escapou o corpo não parou agora você faz assim capteia a vossa mensagem é capteia a vossa mensagem tem uma trombada ali em cima não é embaixo não é em cima em cima ali ele que nem o Zé falou ele imaginou que a bola seria mais longa que ele cortaria não correr não errou o bote ele perdeu o tempo do bote nessa diminuição de velocidade ele tromba ele tromba a gente está imaginando que a bola está em controle do jogador do Fluminense como o Zé falou está muito boa o Patrick toca na cintura tem uma trombada na cintura lá em cima mas o Patrick vem na corrida como ele vai frear não ele vai dar um pouco no meu lugar é pênalti ainda é pênalti é pênalti é pênalti é pênalti volta um pouquinho volta só um pouquinho é pênalti aqui em cima quase na cintura só um pouquinho só um pouquinho nesse lance só um pouquinho eu não sei se dá para voltar Zé quando passar de volta o que acontece ele está levando a bola com a perna direita ele está levando a bola com a perna direita a bola corre para a esquerda isso ele é evita esse choque não, você não evita porque o Patrick de Paula ele está indo para pegar a bola no toque da perna direita isso então quando ele muda o passo ele mudou o passo ele alongou a bola quando a bola fica no tempo que a bola ficou era o momento que ele ia dar o bote e a bola fica quando ele chega para dar o bote a bola ainda não passou na perna aí quando o passo ele já está na frente ele dá um toque eles estão quase me convencendo até porque a Fábio Lucianes é ele dizendo que foi pênalti mas se você quiser dizer não influencie o amiguinho se você quiser dizer que não eu te acompanho ele imaginou que o passo agora seria com a direita ele calculou o bote na perna direita hashtag F90BR foi pênalti ou não a bola ficou no meio das entre as pernas do jogador do Fluminense e quando a bola fica ele perde a passada e aí ele atropela o jogador do Fluminense esse era o cuidado que ele tinha que ter Pratice a pergunta é clara você nunca colidiu um automóvel nem atrasou a passada pelo amor de Deus eu vou mais eu vou tentar te explicar o que passou na cabeça do Matheus quando ele vê o Patrick ele tenta dar um toquinho com a perna direita para a bola sair só que ele não pega a perna a bola o José está falando vários detalhes eu estou concordando entendeu Camilo eu não consegui dominar a bola escapada é que a bola não escapou a bola ficou ele continuou correndo a bola ficou entre as pernas dele pode ver que a bola vem depois o choque vem antes e depois entendeu entendi Lucas Breda pênalti bem marcado Antônio César pênalti claro sem noção nenhuma ele está louco Rei do Norte pênalti é brasileiro o cara se joga no marcador quem jogou não peraí que eu vou ler essa parte aqui Rei do Norte um beijo para você quem jogou sabe que isso acontece vocês dois aqui vocês não jogaram nada e eu fui na barca que eu tinha falado no começo existe sim existe existe esses pênaltis que você se joga e faz teve lá na Juventus é só colocar aí procura aí Internacional Juventus e Inter um pênalti que o quadrado se joga no jogador da Inter e o cara vai lá e dá pênalti acontece acontece é sempre esse time de preto e branco de Turin o Luiz Castro ficou revoltado agora a torcida do Fluminense também ficou revoltada não ficou satisfeita não com o que aconteceu ali no gol do Jefinho acharam que o Fábio falhou quero a opinião de vocês para saber se falhou e aí só para explicar é no jogo contra o América foi o Fluminense é vaiado e ele sai dizendo que a torcida não pode vaiar durante o jogo que é um desrespeito a camisa ele pesou um pouco a mão na declaração eu também achei depois do que ele o tom principalmente que ele fala mas aí a torcida aproveitou e já entrou primeiro elogiar o Jefinho que não trocou uma falta por um gol e dali acho que uns 10 jogadores uns 7 iam cair mas isto colocado quero dizer que o Fábio está pagando muito pela declaração dele que eu acho um exagero da torcida do Fluminense porque eu nunca vi e é que nós temos dois jogadores que atuaram em alto nível alguém vai sendo vaiado melhorar opa dá para jogar bem olha eles estão me vaiando vou melhorar ninguém a vaia da torcida mas aí que tá Edu mas a vaia teve uma situação foi uma ação que provocou uma reação mas a vaia ela não ajuda em nada a não ser motivar o cara para calar os outros tudo bem mas que eu acho que é o que o Zé vai falar mas a vaia ali no caso do Fábio ela traz mais prejuízo mais pressão para o teu time do que ajudar e o Fábio depois fez o time e conseguiu empatar eu acho que a torcida do Fluminense está carregando a declaração do Fábio e aí senão vai ficar o campeonato inteiro eu acho que a torcida do Fluminense tem que entender qual foi o âmbito como foi colocado e o Fábio fazer essa análise se errou na mão ou não mas aí é uma questão do Fábio e da comunicação do Fluminense mas as vaias elas são muito baseadas na declaração tanto que você vê que o Diniz ele toca na coletiva o assunto ele fala o Fábio respeita muito o clube e a torcida é porque ele entende o tamanho do Fábio a experiência do Fábio a importância que ele tem para esse time mas a declaração dele foi pesada para o torcedor então assim você vê quando a torcida começa a xingar o Fábio foi um lance que ele rebate uma bola é o gol do Jefinho não é o gol do Impedimento o jogador do Botafogo chuta ele espalma para frente mas é um lance quase carregado aí é marcado o impedimento e a torcida pesa na mão nesse lance então assim se o Fábio não tivesse esse problema de relacionamento com o torcedor a hora que o torcedor vê que a bandeira foi levantada que é impedimento isso é esquecido então é isso ele vai ter que entender esse momento eu acho também o Fábio é um líder é um cara super experiente mas é um jogador que chegou há pouco tempo no Fluminense eu achei que ele pesou um pouquinho a mão na declaração difícil você querer bater de frente se o Fred que tivesse feito essa declaração daria a mesma repercussão eu acho que teria uma repercussão mas menor Dani por ser um cara totalmente identificado com o clube é isso eu acho que mas o torcedor tem que entender eu acho que o torcedor vai ter que respeitar esse e eu entendo totalmente os companheiros o Fábio o Edu mas se a gente tirar do torcedor o direito de vaiar torcedor é melhor ficar em casa o que aconteceu na derrota contra o América o Fluminense jogou mal e perdeu do América naturalmente o time foi vaiado por quem foi ao Maracanã e o Fábio na minha avaliação foi infeliz na manifestação e claro que a partir daí desencade outras situações a torcida vai ter uma paciência menor com ele se ele cometer um erro a crítica em relação a ele vai ser maior do que a crítica em relação a outros jogadores agora a ação foi provocada pelo Fábio e houve uma reação o que o Diniz está preocupado aí é olha a gente não quer jogar no Maracanã e o Fábio ser vaiado é o goleiro do nosso time o problema aí que eu acho que o Fábio achou que se tivesse no Cruzeiro eu acho que em relação a identificação e a voz que ele tem lá dentro em relação a falar a forma de falar se fosse o Fred sim se fosse o Fred seria diferente até porque o Fred seria ele usaria outras palavras porque ele já conhece a torcida do Fluminense ele já já saberia exatamente o que eles estariam dizendo e outra se você perde o torcedor tem o direito de vaiar claro é natural isso eu também acho isso você não pode agora o tempo vai ou não não pode isso aqui e tal às vezes quando você se excede aí eu falo na questão de violência questão de ameaça tal aí eu acho que é válido você ter um tipo de comportamento de uma cobrança de uma postura diferente da torcida porque violência não leva a nada agora porque vai perdeu vaiou é natural na vida é natural você erra isso sim o que acontece aqui no jogo do América foi uma vaia para o time para o time agora está dirigido para eles e é válido e o torcedor tem mesmo que se manifestar é um direito que ele tem e muito o problema do Fábio é que já não foi uma vaia com relação ao Fábio porque se o Fábio recebesse vaias por um gol que ele sofreu ou um outro jogador seria entendido foram xingamentos que foram proferidos ao Fábio pela declaração que ele deu contra o América é só isso o Fluminense caiu de produção o Fluminense agora está às vésperas bem pertinho de conquistar uma vaga para a Libertadores sim ele está e aí o que eu falo aqui é para o torcedor ter essa consciência do tipo é o momento de eu dirigir uma crítica só a um atleta porque ele declarou aquilo no jogo contra o América ou ok já vai já me posicionei agora próximo jogo do Fluminense vamos apoiar porque o Fluminense é muito maior do que o Fábio a história do Fluminense é riquíssima claro o torcedor ele tem que ter a paixão em uma instituição que é gigantesca o Fábio vai passar o torcedor fica com a paixão dele mas essa vaia também faz parte da paixão do torcedor sim Pratos o que eu estou dizendo é que a partir de agora que o torcedor não carregue isso para as próximas rodadas que eu acho que atrapalha muito mais mas aí desculpa com todo respeito o jogador já não pode fazer gol o torcedor já não pode vaiar não pode torcer o que eu estou falando é o seguinte que não dá é para ele não dá para a gente ensinar o torcedor agora o que não dá o torcedor vaiar o torcedor vai falar alguma coisa eu acho que é natural o jogador tem que conviver com isso convive isso desde os 10 anos de idade você vai jogar no interior quando você joga em time grande ou qualquer outro time que você vai jogar no interior as pessoas te xingam te jogam cerveja te jogam um monte de coisa é natural isso eu acho que o Fábio tem que aprender a conviver com isso ele já sabe conviver sabe quem tira isso sabe quem vai apagar essas vaias o próprio Fábio o próprio Fábio pega a bola faz isso se não sabe o que ele faz também da melhor maneira possível a gente vem a público desculpa a minha intenção não foi essa peço desculpa se alguém se ofendeu acabou não pode ter agora não dá para a gente exigir também do torcedor vocês por favor sentem fiquem quietos comam o seu amiguinho a sua pipoca o seu refrigerante ou a sua cerveja e só comemorem quando tiver gol não dá eu também acho que não é que eu sou o cara que mais critica qualquer negócio de comemoração tem que ter mesmo essas coisas eu acho que quem quer gourmetizar a comemoração do gol é que nunca jogou bola porque o cara quando faz gol ele faz a loucura e ali agora da parte do torcedor estou dizendo que ele tem o direito de criticar eu só acho que não é legal vamos por no próximo jogo toda hora que o Fábio pegar na bola o estádio inteiro só para ele só para o Fábio entendeu é também não vai ajudar aí vai virar um Igor Gomes que também de São Paulo passou por momentos mais difíceis porque era perseguido pela torcida mas o Igor Gomes não foi por uma declaração não foi pelo desempenho talvez a declaração o Fábio agora primeiro se ele não quiser se manifestar porque se ele vier por se manifestar da mesma forma que ele fez talvez tire o peso disso desculpa não foi minha intenção agora se ele não quiser ele quantos anos tem o Fábio com todo já passou uma série não vai ser respeito muito a torcida do Fluminense e qualquer torcida do futebol brasileiro não serão essas vaias que vão fazer com que o Fábio sinta o peso de jogar futebol com 42 anos com tudo que já passou agora existe uma postura diferente poderia ter uma postura diferente do Fábio nesse sentido para amenizar essas críticas vai prejudicar o time não vai prejudicar a ver o Edu falou aqui que o Fluminense está quase na Libertadores o Fluminense está na Libertadores o São Paulo é que está quase na Libertadores venceu a gente fala dessa vitória depois do intervalo vamos falar também das expulsões do jogo entre Santos e Corinthians e a Série B o Imortal está de volta a Elite Futebol 90 está voltando o Santos vai mirar a Libertadores agora existe um Centrum para você Centrum Imunidade ajuda a reforçar suas defesas e a integridade da sua pele para estar protegido todo mundo e ainks Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Porque o Cabuloso já estava na elite, agora o Imortal faz companhia ao Cruzeiro, depois de conseguir uma vitória importantíssima, o Grêmio garantiu acesso e o Renato deu recado. O Grêmio não caiu para a segunda divisão à toa. Então quem entende futebol, quem é inteligente, sabe onde estão os erros. É simples, duas vezes duas são quatro, não são seis, nem oito. Então quem entende futebol sabe onde precisa mexer, sabe o que precisa ser feito, entendeu? Quando eu falo para vocês que não se briga com futebol e muito menos com uma nação que você tem por trás, uma instituição, se você de repente não entender do babado, a conta vai chegar. E a conta chegou. E cadê essas pessoas agora? Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Sensodini e Motorola. 17 anos depois, de novo nos aflitos, o Grêmio conseguiu a vaga para a Série A. Agora vem cá, o recado do Renato é para quem, hein? Eu acho que para a diretoria que ele não consegue... O Renato, a gente está falando de carregar, o Renato está carregando. Quem deu entrevista ontem foi o Renato que foi demitido recentemente. E aí ele levou esse rancor para a entrevista. Não foi o que voltou, né? Foi o que foi demitido. E desabafou, foi o que foi demitido. Vale lembrar que quando ele chegou para substituir o mesmo Roger Machado lá atrás, ele foi utilizado da mesma forma. Ele foi o escudo do Romildo, porque o clube estava numa situação ruim. E aí ele falou, espera aí, chega o Renato, o Renato com as costas bem largas pelo ídolo, pelo jogador, consegue fazer um bom trabalho. E aí dificilmente nós víamos diretor da entrevista, presidente da entrevista. Não sei nada, era só o Renato. Mas talvez aí se explique, Zé. Tem que pontuar isso. Se explique a ruptura do Renato. Eu acho que se deve também a essa fase do Grêmio, a ruptura do Renato com a direção. Eles não falam a mesma língua e aí as coisas começam a... Desculpa te interromper, Edu. O Renato, quando saiu, o Renato, antes de sair, ele estava dando várias mensagens para essa mesma diretoria, que precisava de jogador. Ah, vocês querem me cobrar, me dão jogador, eu preciso de jogador. Ele estava dando vários recados para essa diretoria. E ele volta, consegue o acesso, tudo bem e tal, e volta a dar pancada na diretoria, no presidente, talvez, né? Porque como ele fala assim, quem sabe o que está acontecendo, quem conhece futebol sabe o que tem. É tudo isso que ele falou ali. Eu acho que é do presidente para baixo, Zé. Eu acho que a relação dele com o presidente... As pessoas escolhidas pelo presidente... Ou é para o próximo presidente, porque vai ter lição no Grêmio, né? Mas eu acho que tem pancada ali, até em comissões técnicas. Claro, anteriores. Eu acho que tem, anteriores. Eu acho que ele quer dizer um pouco isso. Opa! Porque é o trabalho que ele faz. Que ele chegou no Grêmio, ele conseguiu, dentro do trabalho dele, o acesso. Eu acho que não é totalmente direcionado para comissões anteriores. Eu acho que não tem nem a ver com o Roger. Eu acho que é um pouquinho antes. É, para o Roger eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não é para o Roger, mas que tem um dedo ali para o Tiago, por exemplo. É isso que eu ia falar. O Tiago deu entrevistas aí fora. Eu acho que tem direcionamento para o Tiago e não para o presidente. Eu acho que é estrutura abaixo. Eu acho que são pessoas, como ele fala, não adianta, sei lá, o vice-presidente só querer saber de ir no vestiário, sabe? Aparecer a hora que ganha. Então, tem que ter pessoas competentes que conheçam a história do Grêmio. Então, assim, eu tenho um ditado que, assim, quem ganha tem sempre razão. Então, o Renato, nesse momento, ele pode falar. Porque ele foi o treinador que conseguiu levar o Grêmio ao acesso. Ele tem participação em campanhas anteriores. Talvez nesse processo, tem. Mas o torcedor olha para o Renato com carinho. O torcedor entende esse momento. O trabalho que o Renato fez a partir dessa nova chegada. E o que o torcedor quer saber é isso. É o acesso, é o Grêmio voltando à Série A. É um time que tinha uma folha muito alta. A folha do Grêmio era uma folha de Série A, de campeonato brasileiro. Que teve problemas na Série B, mas conseguiu o objetivo. Não foi um time brilhante, mas foi o time que conseguiu o seu objetivo. Mas acho que, com relação à entrevista, eu acho que a gente tira o presidente. Que eu acho que ele tem uma boa relação. E dali para baixo, ele vem sentando o dedo. Mudaram alguns membros nessas direções todas. E sobre o Tiago, quando o Tiago vem ao público para dizer sobre o negócio do futebol e tudo. Ele não estava lá. Contaram para ele. Então, esse cara que conta, ele conta querendo um objetivo. Eu acho que a gente não pode esquecer. Eu acho que era aí que o Prats ia. Que o Renato também tem os erros dele nesse mesmo Grêmio. Ele desabafa ali. Eu concordo com você. É o Renato que foi demitido, não o Renato que foi recontratado. Mas esse recado, ele também expõe alguns erros do próprio Renato. Claro. Que ele não vai admitir publicamente, Dani. É bom a gente lembrar. Acho que não. E o Renato, assim, depois do que houve ontem nos aflitos, o Renato me parece de uma maneira muito realista. Quando um gigante como o Grêmio volta, ele não volta para comemorar. É mais um alívio em um primeiro momento. O Renato mesmo falou, a gente cumpriu a obrigação. Não tem nada de ficar dando agora, vamos soltar rojão. Não, não é campeão. O Grêmio voltou para a Série A, que exatamente, que nem deveria ter saído da Série A. Agora, a primeira situação, o Grêmio tem que entender por que caiu para a Série B, com o grupo que montou. Grupo que o Renato montou. É bom a gente pontuar. O Renato não participou do brasileiro. Ele montou esse grupo. Os jogadores contratados foram pedidos pelo Renato. Depois outros passaram e o time não respondeu, como outros. E o Renato, quando volta, o time estava jogando mal na Série B, mas nenhum momento saiu desse grupo de classificação. Não é que o Renato pegou o Grêmio em décimo e está entregando o Grêmio em segundo agora. O time com o Roger teve uma queda, uma queda acentuada, não jogava bem, estava muito inseguro, não tinha nenhuma garantia que iria subir. Mas o Renato pegou um Grêmio que o tempo todo ficou ali pavimentando a volta para a Série A. Não é que o Renato pegou em décimo e terceiro, voltando seis jogos e conseguiu. Não. Ele deu continuidade da maneira dele, com os jogadores que ele conhece, o tamanho que ele tem no clube e o time subiu. O que o Renato me parece que dá o recado é o seguinte, a gente não pode viver o que a gente viveu no ano passado e até esse ano. O Grêmio não sobrou na Série B. O Grêmio tem um grupo, um investimento que era maior que todo mundo da Série B e não sobrou. Subiu faltando duas rodadas. Então, acho que é um recado mais para o que vem aí adiante, porque o próprio Renato não sabe se vai ficar. Ele voltou agora para pegar essa reta final. Então, tem a eleição... Ah, vai ficar. Será que fica? Opa! Alguém acha que o Renato não vai ser o treinador do Grêmio na Série A? Depende da eleição. Ah, não acho não, Zé. Eu acho que depende da eleição. Por isso que ele está dando um recado. Ah, mas se o novo presidente tirar ele... Ele está dando um recado para todo mundo, Edu. Ele está dando um recado para todo mundo, para quem vai chegar, para quem está agora no poder. Ele está falando para todo mundo. Não é normal o Renato virar público. Nós sabemos que o Renato é um cara, é um personagem, né? Ele gosta de ser esse personagem e tal, mas ali não é o personagem, não. A segunda ou terceira entrevista é que ele fala a mesma coisa. Ali não é o personagem, não. Ali é o Renato. O Renato sério, o cara sério, que sabe da responsabilidade que tem, que sabe que se tiver algum problema vai cair tudo nas costas dele. Então, ele está... Opa, espera aí. Lá atrás eu assumi a bronca e depois aqui, ó, meteram a porrada e eu assumi também. Agora vem cá. Vamos todo mundo junto. Ó, apagaram a luz. Então, vamos... Quem que contratou o cara que apagou a luz? Quem é que depois... Vale lembrar, o ano passado, as declarações do diretor do Grêmio. Sim. Aí ali, né? Então, quem fez? Quem escolheu? É o presidente. Sim. O presidente escolheu. Então, assim, o recado está sendo dado para todo mundo. Até para quem está chegando aí, se o Romildo não entrar, quem está chegando já sabe que o Renato vai falar assim, ó, seguinte, aqui é isso, 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 isso. Beleza? Beleza? Não, então tá bom. Então, eu estou saindo. Porque ele sabe da responsabilidade dele. Ali não é o personagem. Ali eu acho que é o Renato realmente o cara sério e comprometido, primeiro com a sua carreira, né? E depois com o Grêmio. E muito bacana essa imagem, né, Dani? Do Lucas Leiva, né? Do Lucas, né? Que era menino 17 anos atrás. É isso, que participou da Batalha dos Aflitos naquele momento, era um garoto ainda, aí sai do Grêmio, veste camisa de gigantes da Europa, tem uma carreira bem sucedida e aí volta para uma Série B, né, de Campeonato Brasileiro, que talvez seja um nível abaixo da carreira dele. Não o Grêmio, mas o momento que o Grêmio vivia, mas ele aceita a ideia, compra a ideia do Grêmio e consegue esse acesso. Só para ouvir, só porque o capitão falou do Lucas Leiva e ele dá uma entrevista exclusiva para a gente ontem depois do jogo. Fala, Lucas. Hoje o futebol, ele, ninguém te dá nada de presente, né? Você tem que batalhar, você tem que treinar muito, você tem que focar e eu acho que foi aí. Eu acho que foi merecido dentro desses jogos aí de toda temporada. O Grêmio tem sido uma das melhores equipes, né, o Cruzeiro, acho que foi uma exceção realmente da forma que eles começaram o campeonato e terminaram e hoje nós somos o segundo clube, né, a garantir esse acesso. Então é gratificante. A gente sabe que muita gente diz que é obrigação, mas somente na obrigação não é garantia de nada, né? A gente teve que trabalhar bastante e mesmo sabendo das limitações, o grupo nunca deixou de acreditar. Eu acho que isso aí foi importante. Muita gente, inclusive o professor, né, que já meteu ali na entrevista, tem obrigação. Fecha aí para a gente falar um pouquinho do Vasco e eu quero voltar para a Série A. Vou fazer uma menção também ao Diego Souza, porque eu acho que quando o Diego... Foi muito importante na campanha. Foi muito importante e eu acho legal a gente olhar personagens assim, porque a gente sempre fala do futebol e da relação que o profissional... Hoje a gente estabelece uma linha entre o profissional e tal e o cara que... Ah, eu gosto do clube, eu acho interessante ver a história. O Diego participa do rebaixamento e o Diego olha e fala assim, cara, eu vou ficar para reerguer. Então eu gosto quando o atleta se sente na obrigação, porque é como se ele estivesse mesmo devendo a instituição, ao todo, e eu acho isso legal. Ele valorizou muito também depois da campanha. Jeromel também. Jeromel. Bruno, que também jogou bem. Tem uma reformulação, hein? Edilson. Ah, é? A Série A vai ter que reformular. Jeromel, velha lembrança. Agora, como se encontra o Grêmio financeiramente? Porque eu lembro, assim, desculpa, minha memória já não é tão boa, né? A idade chega para todo mundo e tal. Eu lembro que quando o Grêmio estava na Série A, ele trabalhava com um orçamento, um bom orçamento. Não era um orçamento em déficit. O grupo que caiu foi um grupo caríssimo, Zé. Um grupo que tinha o Douglas Costa, um grupo que tinha o Rafinha, por exemplo, do time que caiu. Mas não era um orçamento que terminou com déficit. Não, mas é um clube muito organizado, né? Zé, porque o elogio sempre para o Romildo Bolzano foi essa austeridade financeira que ele teve, né? Isso, exatamente. Sempre manter o clube com superávit, o clube com boa arrecadação, o clube vendendo bem. Fez boas vezes aí tem a participação do Renato, que formou os jogadores que se envolveram no Grêmio. É uma folha de Série A. Inclusive, esses agradecimentos todos, né? Você agradece, ok, mas não dá para ser passional. O A ficou, tem que ver se encaixa no projeto para a Série A. Aí é uma outra coisa. O Cruzeiro é a mesma coisa, né? O Cruzeiro agradece muito esses jogadores que conseguiram... O Cruzeiro já começou, né? Inclusive com o Fábio. Mas já... Mas eu falo assim, esse time que subiu, que foi campeão, que foi muito bem na Série B, esse time vai ser... Deixa eu só passar no Vasco aqui, antes da gente voltar para essa Série A de Campeonato Brasileiro, porque o Vasco conseguiu um resultado importante. Rapidinho, só para a gente não passar batido, vai conseguir a obrigação, está com 59 pontos. Passou o Bahia, que só com empate ficou com 58, é o quarto colocado agora, né? Eu falei que um empate bastava. Aí veio o pessoal do teu bonde dos inimigos da alegria. É isso. Falar que não, que tem o saldo de gol, que se empatar e perder para o Ituano, e o Ituano ganhar o próximo jogo, o Vasco não sobe. Tem que ficar preocupado ou não? Eu já defini na próxima, Dani, não. Assim, esse jogo de sábado em São Januário, com um pouco do retrato do Vasco na Série B. O jogo poderia ter sido 3x0 para o Criciúma, quando estava 1x0. O Criciúma perdeu um gol inacreditável no 1x0 e tomou a virada. Quando tomou a virada, o Criciúma praticamente está fora de alguma chance de acesso e o Vasco encaminhou muito a situação, Dani. É que o Vasco ainda me parece que já sofreu tanto com o time na Série B. Já ficou tanto assim, agora vai e não foi, que é sempre bom esperar. Espera acabar, espera confirmar, mas o Vasco vai voltar para a Série A. Aí, eu também acho que o Vasco vai voltar para a Série A, acho que inclusive vai ser com uma rodada de antecedência. A ver, cada um no seu quadrado, cada um na sua obrigação, tem gente com obrigação na Série A. E o Rogério Senna já falou que a vaga ali na Libertadores é o que o São Paulo precisa para acabar o ano com a dignidade que ele espera. Vamos ouvir o Senna para a gente falar desse jogo contra o Juventude. precisamos ter mais concentração durante cinco jogos e tentar obter a melhor posição possível, tentar fazer com que o São Paulo consiga chegar o mais próximo possível dos primeiros colocados para tentar ano que vem já sair numa posição, numa competição melhor do que nós fizemos esse ano. Futebol na ESPN é um oferecimento de Claro, Sensodini e Motorola. Tá aí, venceu o Juventude, entrou no G8, virou favorito para essa vaga na Libertadores, Edu? Não, ainda favorito. Fortaleza e Galo hoje, né? É, Fortaleza e Galo. E ainda continuou apostando naquela análise que eu fiz na última semana sobre Fortaleza e Galo, mas principalmente sobre o Galo. Mas a parada é poste, Edu. Você falou semana passada uma coisa e pensa outra. Não, mas eu mantenho a minha palavra, eu mantenho, acho que o Galo vai sair dessa zona de Libertadores. Só para dizer que o Felipe Alves, que eu não sei o que aconteceu, parece um bug do videogame, olha lá, o goleiro pulou, pulou, aliás, achei que a tomada desse Santei não foi tão boa. Mas vira favorito? Vira favorito a estar nesse bolo, a estar nesse ônibus aí para ver onde você vai sentar, você vai ser na janela ou no corredor. Só que esse São Paulo mostra, como gosta de dizer o Pratos, viés de alta. É um time que se recuperou, pelo menos nos resultados da Copa Sul-Americana. Agora, eu não sou vingativo, longe disso, mas eu peço exceção aos companheiros, mandaria um áudio agora para Vitor Biner. Por que Vitor Biner? Ô, Biner. Escuta o áudio. É, você falou, né, Biner, do Reinaldo. Kingnaldo, eu te falo, garoto, você tem que confiar no atleta, o potencial, serviços prestados, dois gols, você falou que era só um, é para eu lembrar, dois, tá bom? Felicidade, fala assim, King, Kingnaldo. Alguém quer ajudar o Biner, que não tem nem direito de se defender, né? Não, não. Foi bem o Reinaldo? Foi bem o Reinaldo. Eu falei que o Reinaldo é bom jogador. É, o Zé está comigo. Não é para colocar na conta dele, não. Vai ficar com essa vaga no G8, capitão, ou não? Pensando nessa vaga no G8, hoje é Fortaleza e Galo ou é Galo e Fortaleza? Isso, Fortaleza e Galo. Fortaleza e Galo no Castelão. O que é melhor para o São Paulo, pensando em ficar com essa vaga, como resultado para esse jogo de hoje? Do Fortaleza? É. Está todo mundo na cola ali, né? Eu acho que o Atlético vencer, né? Eu acho. Porque aí o Atlético, né, o Atlético está em sétimo. Está em sétimo. É isso, o Atlético vai continuar na briga e aí você afasta um pouquinho mais o Fortaleza, Passa o Atlético e São Paulo, o Fortaleza se ganhar, por causa do número de vitórias. Quem já está em cima, vencer melhor. Quem já está em cima, que continue, né? Porque se o Fortaleza vence, empata com o São Paulo na pontuação. E com o Atlético. E o Fortaleza é um time que vem, como o Edu colocou, do São Paulo, que é um momento de ascensão, que vem conseguindo bons resultados, o Fortaleza também. Então, eu acho que para o São Paulo seria interessante uma vitória do Atlético Mineiro. E aí deixar o Atlético avançar um pouco mais à frente e aí controla o Fortaleza a três pontos, né? Mantenha essa distância. Acho que vai ser uma briga até o final do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma briga aí por essa oitava vaga. A gente tem que ver como o Atlético vai exportar também, né? Mas São Paulo e Fortaleza, acho que vão disputar essa oitava vaga aí com bastante intensidade. Placar para Fortaleza e Galo. Então, pensando no São Paulo ou sem pensar? Pensando no jogo. Jornalismo, Fábio. Pensando no jogo. Que essa é o São Paulo. Solte a boca sem o Hulk, 2x1 Fortaleza. Ih, rapaz, então vai dar ruim para o São Paulo. Prático, placar. 1x1. Nossa, vai ser prático. Nunca emmuretou na vida. O Hulk que está fora. O Dud de Menezes, placar. A lamentar que ele só põe empate aqui e eu venho falando isso há muito tempo. Eu só vejo empate. É empate, é empate, é empate. É, o rei do muro. Eu não tenho essa. A gente conversa. 2x0 Fortaleza, aliás, o ataque do Atlético não marca há um tempo e o Hulk fora. É outro, só o Hulk sentido. 2x0 Fortaleza. Zé. 2x1 Fortaleza. Rapaz, ninguém vai apostar no galo aqui porque eu também não vou de galo, não. Eu vou de 2x1 Fortaleza acompanhando o relator, igual você. Porque foi isso aí, né? Que acabou acontecendo. Ele é louco. É louco o Tiago. É, ele só põe empate, empate. É, não. Você quer mudar o seu placar? Você quer repensar? Põe atlético. Põe atlético, senhor. O jogo está caminhando para empatar. Só não vê quem não quer. Vocês querem errar, vocês errem. Mas então põe atlético. Já começou o jogo? Não, deixa ele balanhando. Ah, tá. Por que o senhor não põe atlético? Já começou o jogo? Não, não. Eu já... Vou mudar meu palpite, por quê? Mude o de vocês. Não, obrigado. Vai beber. Eu vou chamar um intervalo para ele beber uma água, porque ele ficou nervoso. O rei do muro ficou nervoso. Intervalo no futebol. Toda hora empate, empate, empate. Você tem que falar alguma coisa. Se é vencedor, se é derrotado. E está proibido empatar. Porque toda hora empate. Aí é muito mais sócio. Eu sento aqui e saio falando empate, empate, empate. A gente não pode colocar 5x5. Ei! 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 Eu não entendo totalmente o anticlimax que é. É muito legal você estar no estádio, seu time ser campeão, levantar a taça, a volta olímpica, ótimo. Agora, se for campeão na quarta-feira, não, se for campeão na quarta-feira à noite, sem estar jogando no sofá, qual o problema? É campeão! É campeão! Sim, não! Não tem problema nenhum! Mas e pra festa é melhor na minha história. Você só comemora no próximo jogo, deixa os palmeiras escutarem isso e morarem na quarta e você só comemora no próximo jogo. Você, você, subjetivamente, assim, comemora. Não, não dá pra... O que eu acho, aqui, o capitão tá aqui, o Zé também, vocês jogaram em altíssimo nível. Você é campeão, o Santos, que você foi campeão... Quando ganhava antes, melhor. O Santos, o Zé, o seu Santos, qualquer um. Sim, sim, mas o teu Santos é... Você imagina o torcedor do Flamengo até chegar à final agora da Libertadores. A expectativa, ansiedade... Mas aí é mata-mata, né? É diferente. Ah, imagina, imagina. Agora o Palmeiras não, o Palmeiras... Mas campeão, quarta-feira à noite. O Palmeiras pode ganhar quarta-feira à noite, vai ficar esperando pra próxima... Não, vamos esperar pra próxima... O que é legal, porque o que é legal no estado de Jornal é campeão. Não, 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 não. Você já faz a festa, já dá tempo, faz a festa. Sabe o que vai acontecer? Eu vou falar pra você... A torcida já vai recepcionar os jogadores no aeroporto. Não vai, não tem a recepção. Já vai ter chegado. Já vai ter chegado. O estado de Jornal é campeão. O Zé, o Zé, o que eu tô falando é o seguinte. Por que eu acho que o Palmeiras, o Palmeirense é melhor ser campeão dia 2? Primeiro, acho que aquele seu Santos, quando passa o Atlético-Paraná, insistiu também o jogo, né? O meu Santos, não. É, você jogava. Sim, você jogava. Eu jogava, verdade. Sim, o Rio Preto. Tinha uma... Pode falar, meu Santos, porque foi uma honra jogar isso. É, lógico, foi. Aliás, aquele time era muito bom. E aí, o Santista queria estar lá em Rio Preto, ser campeão, comemorar. Porque eu tô falando assim, o Palmeiras vai jogar na terça. Sim. O Corinthians na quarta. Aí, o Palmeiras, vamos supor, o Palmeiras é campeão quarta, 11 da noite, 11 e meia. Aí, o Palmeirense faz, o que o senhor quer, o cenário que o senhor quer é esse. Ele tá querendo esvaziar, inimigo da alegria quer esvaziar o time do Palmeiras. Vamos mandar no grupo de WhatsApp, o senhor, não, vai dia 2 lá, estádio lotado, time campeão, é o melhor cenário. Até porque eu acho que o Corinthians vai ganhar do Fluminense. O Atlético que enfrentou o Palmeiras, muito diferente desse Atlético desses últimos oito jogos. Muito, muito. É outro time, parece. Então, a gente tem essa referência. Só que assim, num jogo contra o Flamengo, numa final, aqui o Capita, sabe, você muda. Muda completamente a concentração, o Felipão deve estar. E assim, conhecendo o Felipão, eu acho que ele não gosta de perder e não gosta que aconteça tudo isso que está acontecendo. Mas ele vai adorar trabalhar no vestiário. Na diversidade, né? Ó, o Flamengo é campeão, o Flamengo que estão falando que é título, o Flamengo é favorito, o Flamengo é isso. Como ele trabalhou com o Palmeiras. Como ele trabalhou com o Palmeiras. Porque o espírito do Atlético Paranaense contra o Palmeiras foi o espírito desse time que foi o tempo todo menosprezado, foi o tempo todo deixado de lado, foi considerado fraco. Ou a diferença era muito grande entre o Palmeiras e o Flamengo, era o azarão e tal. O Felipão adora trabalhar com isso. E esses jogadores, eles também irão trabalhar assim. Quando o Pratos fala assim, ah, o time reserva, entrou e jogou melhor. Olha, os caras querem mostrar serviço. E como o Fábio falou, para o treinador é a pior coisa que tem. Mas é para o Felipão, o Felipão ele está falando, ah, não tem ansiedade. Lógico que tem para os jogadores. Para ele, talvez não. É ninguém que chegou na final que é perder agora. Para ele, não. Com certeza. Só para isso dentro do vestiário. E outra coisa, só... Porque no vestiário, quantos ali disputaram? Exato, Zé. Quantos disputaram uma final de Libertadores? Vão jogar contra o Flamengo, o tamanho, a forma. Talvez o Fernandinho, por tudo aquilo que tem na carreira, é o cara que vai tentar amenizar esse tipo de... Vai tentar controlar um pouco essa situação. Canciedade. Thiago Helena, que já foi campeão da Sul-Americana. Mas mesmo a Cisa, mesmo o Fernandinho e Thiago Helena, os caras estão super ansiosos. A única coisa que eu acho dessa declaração é que ele quer tirar a pressão, mas que o jogador não entenda que é o seguinte, ó, chegamos onde tínhamos que chegar e agora que vem a Luta. Não, jamais. Só tem uma coisa, se eu tivesse que fazer ali a figurinha do Felipão e a do Dorival que tem mudado nessa faixa, acho que o Dorival encontrou soluções para o elenco e o Felipão as dúvidas que ele tem pela frente. Então a distância aumentou. Na minha opinião, aumentou um pouco. Uma boa tarde a todo mundo aí, né? O programa terminou por aqui. Uma ótima tarde a todo mundo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido a live aí, né? Vambora deixando aquele like aí para ajudar o canal do amigo aí, né? Tamo junto aí. É nóis. Valeu, valeu pela presença de vocês aqui, né? Tamo junto. E é nóis, galera. Um abraço a todo mundo aí, né? Valeu, meu parceiro. Hino, Cachorro Sardim, Altair Pinheiro. Valeu, meu parceiro. Altair. Tamo junto aí. Guilherme Palmeirense. Fred, Leão Dennis. Um abraço para vocês aí. Lembrando que a próxima live, né? Vai ser hoje às 6 horas da noite, beleza? Então espero a presença de vocês na próxima live que vai ser às 6 horas da noite, beleza? Então é isso aí. Tô junto. Galera, vou falar sobre algumas notícias aqui bem rapidinho, né? Antes da gente encerrar aqui o conteúdo, né? Vambora aí. A primeira notícia envolvendo o Flamengo, né? Em relação a alguns problemas que o Flamengo tá tendo, né? O Thiago Maia fez uma ressonância, teve uma lesão bem leve e acaba não preocupando no Vizana final, né? O Vidal, ele tem alto todo hospital e provavelmente deve jogar a final, né? Um inchaço no tornozelo. E o Varela, lateral direito da seleção uruguaia, vai acabar desfalcando o Flamengo na final, né? Então o Varela não participa da final porque ele teve uma lesão muscular bem grave e acaba não se recuperando a tempo, né? Então o Varela está... Desfalcando o Flamengo. Palmeiras, teve uma suposta notícia aí, né? Que o Palmeiras teria recebido uma proposta do PSG pro Lendrick e o Palmeiras acabou negando esse... Acabou negando, né? Que tenha recebido alguma proposta, entendeu? Então a imprensa da Europa notícia o interesse do PSG no ataque de 16 anos, né? Qualquer negociação, porém, é descartada pela diretoria do Palmeiras e pelos representantes do atleta no momento, né? No domingo, o jornal Esporte da Espanha informou que o PSG fez uma proposta de 20 milhões de euros pelo jogador. Mas o Palmeiras nega que tenha recebido a proposta. Então, essas notícias que estão circulando na internet aí, né? Que o PSG fez uma proposta, o Palmeiras até o momento acabou negando, né? O Ramiro, que voltou a ser utilizado pelo Corinthians, né? Avalia a sondagem de alguns clubes aí, do exterior e até do Brasil também, né? Mas ele deve deixar o Corinthians no fim da temporada, né? O meio-campista ainda não foi procurado pelo time para poder renovar o seu contrato. E termina dia 31 de dezembro. Sendo assim, o jogador deve estar de saída, né? Segundo o GE, cinco clubes brasileiros iniciaram conversas com os representantes do jogador para saber quais condições do jogador, né? De contrato, salário, essas coisas. Então, até o momento, o Ramiro está com o seu contrato se encerrando e deve meter o pé do Corinthians. Hendrik vai virar o Gabriel? Eu acho que não. Mas é isso aí, galera. Beleza? É uma ótima tarde para todo mundo. Lembrando que a próxima live é às 6 da noite. Com o YespNFC. Tamo junto. É nóis aí. Um abraço a todo mundo, galera. Valeu, valeu. E é isso aí. Tudo junto. Pode levar o Ramiro, o Vital, o Fagner, o Bruno, o Melo, o Bambu, o Piton, o Black Friday do Coringão. Porra. Para comprar o Hendrik, tem que vender a Torre Espo. É boa, boa, Guilherme. Gostei, gostei. Vender a Torre Espo. Cara, as caras do fogo. Mas é isso aí. Tamo junto. É nóis aí. Um abraço a todo mundo. Eu estou encerrando a live aqui e voltaremos às 6. Um abraço a todo mundo. Tamo junto. E deixa o like para ajudar o canal do seu amigo aí. E é nóis. Valeu, galera. Fui. Fui. E é nóis. 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 Obrigado.